Bom, então vamos lá. Na última live, então, vocês tiveram aí uma segunda parte... Alô? Que isso? Alô, Adriano, tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Não, não tô ouvindo. Foi o Infinity aqui, que falou alô. Enfim, vocês tiveram mais uma parte de cerco aí, dessa vez agora no Porto de Plurgui, e vocês terminaram a sessão passada aí com uma grande bagunça pra limpar, né? Porque agora vocês imaginam que tem tripas podres de kraken pra todo lado, peixe podre na água pra todo lado, no pier, nas muralhas, dentro da cidade. E o mar, né, não é o melhor limpador do mundo, mas ele faz a limpeza que ele consegue, indo e voltando aí com as coisas que estão na beira do mar. Então vocês veem a onda indo e voltando e levando tanto os soldados da cidade quanto as criaturas que invadiram aí esse pier. Além de muitos barcos também que vocês olham agora que aquela tempestade deu uma acalmada, né? Muitos barcos que vocês veem no horizonte que foram naufragados nessa invasão. Vocês não sabem se isso de vocês está incluso nessa brincadeira. Mas existem diversas madeiras, só a ponta de navio, artigais, masto, goiando. Tem muita coisa assim que vocês não conseguiram perceber a princípio, mas agora vocês estão tendo mais olhos pra isso. E olhando pra água, vocês não notam mais nenhuma movimentação estranha que poderia indicar a presença de mais monstros assim, ou outro crack menor, já que vocês já enfrentaram um crack menor do que esse. Então parece que é pelo menos essa parte que está calma por enquanto. A gente ainda tem que ver, Zang, eu consigo pegar meu arpel e minha lança, né? Sim, o crack não afundou ainda e ele está na terra, então você consegue. Mas o corpo dele está indo lentamente para a água conforme as ondas vão puxando ele. Tá, eu vou fazer isso. Eu pego minhas armas ali. Beleza, você arranca lá a parte da carne podre do crack, da cabeça dele. Tem muita dificuldade porque a carne não oferece tanta resistência assim, né? A água e a carne podre em combinação junta aí já deixa ela mais pó ali do que tudo. Então você puxa o alabardo sem problema nenhum, rasgando tudo ali. E o arpel também que você jogou na boca dele ali, você tira rapidinho ali e guarda no seu botão tranquilamente. E conforme vocês vão se organizando aí nessa pós-batalha, né? Vocês notam que o recém-companheiro de vocês, o Peter, que não estava mais lutando no final da batalha. Vocês perceberam isso depois que a batalha acabou, que ele não estava perto de vocês. E vocês notam que na onde ele estava lutando até a última vez que vocês viram, tem uma espécie de energia emanando ali de onde ele está. Certo, Peter? Certo. Uma energia... Uma energia... Uma energia aparentemente que vocês já... pelo menos o cartório que eu criei já viram. Inclusive uma idêntica a essa. Quer fazer uma sabedoria pra ver se vocês a conhecem? Com certeza. Toma. Toma. Toma pra esse pé, mano. Faz com sabedoria aí, Kirei. Abre, ele fez isso... O que eu acho que é? Cheguei pra rolar o teste. Agora tenho que abrir o rompinho, ó que eu abri. Quer que eu rola aqui? Quando você abre? É só pelo aplicativo. Só meio bugadinho, mas deu pra falar. Não.. não quer que eu rola então? Pode rolar. Porque demônio Tá, queria tiro 12 Cartora, o que você lembra de um item que vocês pegarem em uma aventura que vocês tiveram que era uma espécie de crânio que queimava uma energia necrótica dele Qual que é o nome do item exatamente aí? Sim Caveira maldita Deixa eu pegar aqui Eu acho que é caveira maldita Deixa eu pegar aqui mesmo Você lembra Cartora que essa caveira até a Calisto, ela pegou elas que vocês pegaram da aventura que vocês tiveram pra purificar ela até não restar nenhuma dessa energia E essa energia agora tá emanando desse mesmo item que aparentemente se encontra próximo ao Peter, provavelmente porque tava com ele Você tá desmaiado ainda, Peter? Acabou o combate e você falou que é Fortnite Ok Fala aí Cartora Eu não lembro o que que essa caveira fazia Na verdade eu nunca soube porque Pra mim ela É, a gente nem viu direito mas eu lembro que a Calisto tinha tava meio tipo, acho que ela colocou até isso daí num baú, não colocou? Não separado É, ela ficou algum tempo fazendo um ritual de purificação Nela Depois que... É, durante a vez ela tava guardando de fato a caveira pra não utilizar de forma alguma depois que chegaram no barco ela fez um ritual de purificação pra remover toda a energia maligna que tivesse naquela caveira e depois que ela tava completamente limpa ela se livrou do bagulho Se eu ouvi falar alguma coisa errada você me corrigiu, hein? Tá Não foi isso mesmo Mas eu lembro que eu entreguei pra alguém e vendeu, alguém conseguiu vender pra algum peixe e a pessoa ficou achando que entendi o colecionador que ela tira tipo um dador Ele tá aqui Ele tá aqui É porque a caveira é tipo uma caveira cheia de gemas com energia necrótica se a gente tira um negócio de gemas e necrótica é a caveira só com gemas É isso Tá, eu... bom, não tenho o que fazer eu vou perto, não creio que manjo mais essas coisas mas e aponto pra eles vão levantando Mas quando você levanta o bagulho sai? Essa área? Tá, na região que tá um... a caveira aí no chão você chega mais perto você consegue ver que que ela tá no chão ali, aquela mesma caveira Ah, é só um... Ah, sei lá, pra mim é só um item Ele levanta normal ali com dificuldades Muitas dificuldades Peter, você... como eu já tinha descrito na sessão passada você nota que na sua volta tem bastante sangue aí, velho É Eu... Você tirar um vai morder o primeiro corpo Eita Eita Nossa Nossa Beleza Cara, você olha os corpos em volta você quase dá uma salivada mas você percebe rapidamente a presença dos seus resencompanheiros que estão se aproximando e você se controla os seus impulsos bestiais aí pra se recuperar aí e... gole seco, digamos assim até ter uma melhor oportunidade É Eu vou e... Eu vou e... Eu demoro pra... Na verdade porque a gente já teve sítio estranho aí e... Pra mim... Sei lá Guardo Vejo que o caminho aqui tá destruindo pra cá e vou andando pra dentro da cidade pra dar uma volta Tá Ok Bom, entrando na cidade Vocês todos vão entrar? O que vocês vão fazer? Alguém vai fazer alguma coisa? Lá de fora É, eu acho que a gente tem que... Nós temos que achar o que que vamos fazer mas eu tô muito cansado, cara Eu tô sem medo Então tá mandando a volta pra encontrar eles Depois da sessão passada vocês já estão na condição agora de exaustão, tá? Vocês estão assim realmente fodidos Vocês estão na correria a bom tempo E dois combates seguidos Então exaustão só tá lembrar aí o que que faz se você ficar debilitado, lento e vulnerável Se você ficar exaustão novamente você fica inconsciente Caralho Apesar e tal Só pra... E a ajuda não chegou, né mano? Sacanagem Cara, você não sabe exatamente porque mas realmente aí não parece ter chegado nenhum reforço Tem impedido só os mortos e os que lutaram Mas só pra vocês não adotarem aí Caso vocês queiram Debilitado vocês ficam com menos 5 testes baseados de força D3 em constituição Lento Vocês ficam com... Cadê, cadê, cadê? Eu não tô perto de vocês Mas se vocês quiserem chegar perto de mim A gente vai na calma, a gente vai correndo A gente vai indo Se vocês querem chegar perto de mim Eu consigo resolver esse problema de cada um Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou continuar na volta Sem pressa Ok Vendo que eles estavam no outro lado Eu vou na volta Eu vou... Eu vou pra perto do Cartorac Pra ver se ele tá bem, né? Depois de tudo que aconteceu com ele Ver se ele precisa de ajuda Não sei Cara, eu tô exausto, né? Tô bem estourado E eu precisava, na verdade Descansar Mas eu sei que do outro lado da mão Do... Ainda tem invasão, né? Na cidade Tem, é... A gente não sabe Não, na verdade a gente não sabe É, na verdade a gente não sabe É, eu imagino porque veio do... Do sul ali, na verdade Daquele portão de baixo Veio do mar E faltam ainda os gigantes, né? Não, mas é... Então, a gente não sabe se os gigantes Estão ainda... Estão vindo mesmo Se já chegaram Se já chegaram É, sim Eu quero aproveitar E perguntar Quando eu tô vindo Passar pelos guardas E perguntar Se tá tendo algum acontecimento Dos outros portões Você Ele fala Olha Um grande contingente De soldados Foi mandado para as muralhas ao norte Inclusive Cavalaria Os nossos melhores canhões Estão naquele lugar Agora Provavelmente Um outro ataque Esteja acontecendo lá Se é que já não está acontecendo É Obrigado pela informação Só podemos confiar em plug Agora O que a gente fez Já Crudou mais do que o suficiente Eles mandaram provavelmente a Elite Para resolver o que está acontecendo Nos outros murar A gente não viu nenhum Elite Nas outras fontes com a gente É, faz sentido né Assim, os soldados que vocês estão vendo aqui Não era ralé da alé Armatura bem feita É Cara experiente Não era tipo Os caras com estrelas Mas eu não vi nenhum daqueles cavalos chiques demais Então para mim É um curto também Não vai ter cavalo Pô Para Você escoltar Feridos Escoltar Pessoas para fora A cavalo é muito melhor Mas conforme a batalha vai se acalmando Você começa a perceber Que tem uma movimentação Para carregar essa carroça Aqui Os feridos Com os matchmates Para que eles sejam tratados Em um lugar melhor do que aqui Certo Inclusive o curandeiro que tá Eu perdi a miniatura dele Mas ele tá Aqui Esse cara aqui Ele vai dando tipo os primeiros socorros E todo mundo que vai passando Que ainda estão vivos obviamente né E o restante Vocês vão montando uma Mega pilha de De corpos Inclusive dos inimigos Né Principalmente dos inimigos na verdade Não Todos Mesma pilha Para só não botar fogo mesmo Porque eles não vão fazer ritual nenhum Para eles Mas os outros eles tem que separar ali Daquelas Não sei como é que chama Quando os caras saem cumprindo Os Corping Guests Tem algum nome específico Nesse tipo de processo Mas Vocês vêm fazer esse ritual Assim de respeito É eu acho que Que de fato A gente precisa ir descansar Não Não tem muito Não sei se a gente vai conseguir Descansar mesmo né Mas essa é a ideia Porque se não Se tiver mais uma batalha Eu não aguento não Vamos botar a verna ali A gente não tem mais condições luta A mulher fala alguma coisa na minha cabeça É o que? Falamos todo mundo junto Oi? O que vocês falaram? Falamos todo mundo junto aí Eu perguntei se a mulher fala alguma coisa na minha cabeça Cara a princípio eu não ta falando nada agora Mas a marca ta ai ainda Tá bom Se eu acho que Se eu for a gente repostar a rainha alguma coisa? Antes? Provavelmente ela esta no front de batalha A gente não conseguiu se comunicar com ela aqui Então 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 É que nem o Cartor aqui falando É melhor a gente ficar em casa Vamos botar a verna próxima O cartel de preferência E de lá Quando a gente tiver um pouco mais Revigorado A gente vai falar com a rainha Tá certo Eu espero eles saírem Eu quero ver como que eles estão te machucados Escreva aí seus ferimentos pro Peter Tô razoavelmente machucado Eu to bem Só to cansado mesmo Cansado não Exausto Exausto Exaustamente Exaustado Ah então Quando eles se aproximarem de mim Vendo que eles estão muito feridos Eu vou Mais machucado Eu vou Colocar um Vou gastar um PM E ativar o consagrar Pra ajudar ele a recuperar Se ele for usar alguma coisa Quem ta mais ferido ai Descreva seus ferimentos Ele tá com ferimentos moderados, mas tá exausto É, eu tô com alguns machucados, mas nada grave Seria eu, mas eu não vou gastar item, nada, nem PM agora Porque a gente não sabe quanto é a minha gente Eu consigo tratar e exausto, se vocês quiserem Tá legal, pô, exaustão Daria fazer isso todo mundo, mas eu não sei se a gente ia voltar aí por fronte agora Não sei se dá tempo de descansar, né A gente precisaria de umas duas noites bem dormidas, né É, é complicado, dois dias é Assim, eu consigo, se vocês me arranjarem a essência de Acabaram? Cortou, perdão Essência de mana, se vocês puderem me arranjar, porque as minhas vão acabar Essência não é poção, né, só dúvida Não é poção, é? É meio que uma poção Pode ser a poção Pode ser a poção A poção, ela cura 2d4 Agora, se você tem a proessência, é um de 4d4 Olha, eu preciso de 3 de mana pra cada um 3 de mana pra cada um? É, eu tenho 7 que eu posso disponibilizar pra você Porque pelo menos a exaustão eu curo Eu falo, não se preocupe comigo Tu não tava caído, não? Eu tô meio preocupado Já acordei Mas eu nem percebi, porque eu tava bem longe Então eu nem sabia que tu tava caído Só pra interromper rapidamente o diálogo de vocês Mas depois que o combate de vocês acabou Já está anoitecendo, tá E estou dizendo isso principalmente por causa do Peter E tá bem frio aí, gente Vocês estão, viu? É, então Tá, eu vou mandar Me passar as postas que eu vou tratando Me dá duas Eu digo duas, me passa 7 É quanto? Duas, tá bom É, 2d4, né? Cada um, então é 4d4 É Vamos ver aqui Ok, 12 12 dá pra curar 3, 6 9 Dá pra curar 6 pessoas de exaustão Tá, vamos lá Eu posso Tá ali, ó Se eu toque por isso que eu tenho a criatura tocada Essa magia remove uma das seguintes Aí Ali embaixo tá o exausto Pessoal Alô Aí vocês escolhem aí Quem é os 4 aí que vai curar a exaustão Ah, pode Mas será que a gente vai descansar agora ou não? Sim, eu acho que a gente não vai descansar Eu acho que a gente é melhor prevenir E com a intenção de descansar do mesmo jeito, né? Não é só por causa da exaustão Que a gente vai descansar também Mas a gente Usa essa magia E vai na intenção de descansar Se alguma coisa acontecer Pelo menos a gente tá prevenido É, quem? Eu tô zerado de 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 mano mesmo Então eu acho que Isso, isso Então, não A gente vai na intenção de descansar também Mas Caso alguma coisa acontecer Eu tenho mais poção de mano aqui Eu posso te dar também Isso aí é É, eu também tenho aqui Mas eu não queria usar Se a gente fosse descansar Não é Não, então Olha, eu tenho Eu tenho nove bálsamos restauradores E dez poções Então se for de causa Porque a gente sabe que o outro lado tá sendo atacado Então Vamos usar já Ele já ativou a magia Vamos usar quem precisa mais No Instagram Todos precisam Não é Todos Tá com isso É, pode ser Isso No Instagram Ele funciona pra bálsamo? Eu Qualquer magia Eu acho Eu não Comigo É Funciona só pras poções A bálsamo não Porque o bálsamo é uma coisa natural Mas vamos lá Eu vou usar o negócio A exaustão Do Kirei Do Kartoraki Do Rattori E do O Merequim Ele vai estar como personagem Ou como um NPC? Eu vou deixar ele como um NPC aliado Do protetor Veterano Eu acho Então Kirei Kartoraki Rattori E mim Quatro Porque eu Tô contando que o Peter entrou agora Então ele não precisa E o Merequim vai ficar com Pode ser E você repara Que quanto mais de noite vai ficando Mais O meu vai ficando espaço E eu Tenho dez poções Nós somos Um Dois Três Quatro Quatro Eu dou Três 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 Eu vou dar duas pra cada um Porque irei Pro Kartoraki Pro Rattori Aí vocês tomam aí Cada um duas poções De dois De oito mais dois Pra mim não precisa Eu tenho poção aqui É Eu também tenho Pode ficar com elas Poção de cura Eu tenho ainda Então é Dois de oito Dá dezesseis Dezoito de vida Cada uma É É Se você for fazer Vai dar Trinta e seis No todo Quanto cura Eu uso balsam mesmo Vou usar todos os meus balsam Mas é mais fácil Do que gastar poção Poção muito Valeu Tô com um monte de balsam Quanto custo Quanto cura Tem penho no mouse Cura Dois de quatro Dois de quatro Dois de quatro Tô com seis de quatro Vou rolar aqui Bom Calcular Vamos 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 Enquanto vocês Vão Com a pomada Estou bem melhor Trinta e seis Trinta e dois Estou foco Agora está na fase dois Do crack Eu já passei aqui Alguma É isso Oi Está na hora da fase dois Do crack É isso Que se ele está na sua fase Você vai tomar Comigo não Pode ser pro ex Você faz um pesadelo Deitar o crack Senão ele morre de mental Eu quero Saber uma coisa Eu já passei nessa cidade Numa das minhas Pessoas de escolta Que eu estava Com isso Sim A reunião com a rainha Provavelmente Você já tem que ter falado com ela Você é um cara Que level alto Você tem com seus contatos Você já é conhecido E é por esse motivo Que quando vocês começam a andar Em direção à taverna Passando pelas ruas Da cidade Você nota que tantos guardas Quantos aldeões Que estão machucados Todo mundo que vocês vivem Na batalha Tentando sobreviver de algum jeito Os piratas Os bêbados Estão passando Sendo ovacionados Pela galera De agradecimento mesmo Por ter ajudado A defender o porto Assim galera Jogando Que desculpe de recompensa Jogando moedas soltas Na cara de vocês Pedindo agradecimento Jogando roupa Ah não sei o que Abraça meu filho Bem coisa de prefeito Se soubesse que o Crack é nossa criação Eu vou ir retribuindo os agradecimentos do povo Na medida que eu vou conseguindo Como é sua aparência Sem graça A noite Peter Igual Que ele está Embaixo de um capuz Embaixo de um capuz E ainda de uma armadura Pesada Por cima Dá para expulsar os barulhos Na armadura Por baixo Mas Em resto a armadura Cobre fundo Beleza Vocês andam o suficiente Para chegar Na Vocês passam Naquele mesmo centro Onde estava Cheio de canhão Nas ruas Você está a defender Lá Mas um monte de pilha Daqueles homens peixe Esparados pela rua E vocês notam Que de fato Tem um cadáver Um pouquinho maior Que os outros Ali Vocês já viram Tinha um cadáver De um gigante Nessas ruas Cheio de perfuração De canhão Desse canhão De órgão Que vocês visualizaram Só para apontar Para vocês Lembrarem Como que é O canhão Órgão Para quem não lembra O canhão Órgão É esse Negocinho Aqui Que faz um disparo Rotacional Várias vezes Então é diversos Tiros Seguidos Um atrás Do outro Todos eles Perfuram Bastante E vocês veem Que no corpo Desse gigante Que foi abatido Ele está Com diversas Dessas perfurações Então pelo jeito Conseguiram Quer dizer Esse foi contido É Mas ele conseguiu Entrar Então Bem provável Que alguma Muralha Foi destruída Romperam Alguma parte Da muralha Não Deu a muralha Entra Em qual Direção Está O gigante Cara Indo na direção Do portão Do norte Lá No norte Onde a gente Entrou A primeira vez Né Mais ou menos Vocês entraram Só para mostrar Aqui Peraí Peraí Puxar O mapa De load Não veio Das montanhas De onde a gente Veio Calma Jovem Vou botar o mapa Aqui Perdo Então Vocês Quando vieram Vocês vieram Daqui É Isso É Esse portal Mesmo É Esse portal Mesmo É Vocês voltaram Aqui Agora Agora Estavam Aqui Aham Isso Mas Depois E agora A gente Está indo Para onde Na verdade A gente Ia Para A taverna É É Pra Passar Mas Já Temos De um Dincantilhar Não estou Preocupado Com o gigante Já fiz Um trabalho Duas Vez Eu Estou Com a mente Tranquilo Aqui Se o gigante Bater Na minha Porra Na taverna Não resolvo Mas Esse daqui Ia Tá Amor Tipo Isso Né E A E A Paz E Sossega Não Por É Tem Muitos Espíritos Aqui Normalmente Usam Na taverna Para Com Tocagem O que? Ah Espírito Do Crony Você Está mutado Acho Eu Tô Não Tô É Eu Não Tava Escutando Você Oxe Ela Tá Se Chega Na taverna Ela Não Tá Tão Cheia Quanto Tem A Poxa Aqui Deixa Até Apagar Os Modelos Aqui É Escalde Sim Eu comprei O quarto De ali Para Estocar Então Assim Questão De Combatentes Vocês Vem que a taverna Tá Deserta De Gente Esse Aqui Não Porra Tentar Resolver Os Problemas É Você Imagina Sim O Ambiente Não Parece Normal Né Os Clientes Que Estão Aqui Né Cara Boa parte dos Clientes Tá É Vegos Dançarinas Do próprio Lugar Garçonetes Pimbros Que Não Conseguiram Lutar Nem se Quisesse Pessoal Pessoal Se Refugiu Prova Mas Tão Assustado Né Tão Tipo Assustado É Você vê que Toda Galera Tá Apreensiva E tal Quando Você Até Indo Lugar Você vê que A garçonete Chega Pra Vocês Fala Todos Estavam Esperando Visitantes Agora Achei Que Todos Estavam Lutando Acabamos De sair Da Batalha Contra Um Kraken Zumbi E Contra Toda Artilharia Pesada Os Anos Do Caos Não Quero Voltar Por Front Estou Muito Exausto E Os Gigantes Resolvemos Duas Partes Resolvimos Gigantes Por Nossa Causa Os Gigantes São Resolvidos Pelo Exército De Plug A Elite Está Por Lá A 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 B A Agradeço pelo serviço que vocês lutaram Já contaram sobre os seus feitos em batalha As camas, como vocês devem imaginar, estão disponíveis Já que muitos foram para a luta E eu de fato espero que tenham conseguido conter todos os problemas que estão na cidade Então se vocês quiserem descansar para seguir em frente Eu tenho guardas por isso para todo mundo Tem a chai do meu quarto ainda para alguém Eu acho que a chave está com você, você não me devolveu? É verdade Você está me devendo dinheiro Eu vou mudar o seu servidor para os Estados Unidos Tá Oi Me arranja uma porção de mano aí, por favor Claro Eu vou pedir um quarto Ok Quanto? É, eu quero saber o quarto luxuoso é quanto? Passei, tirei aqui Eu quero um quarto mais básico Quanto luxuoso Quanto... 20 tibar, senhor Eu quero um luxuoso, com certeza Eu quero o quarto mais básico O quarto mais básico, ele tá saindo por Ultimar Eu pego e pago Tá um pouco sujo lá, mas eu acho que você não vai se importar com isso Ah, o selo privativo pra mim já tá ótimo Você vai ter companhia de alguns amiguinhos, digamos assim Ah, cara sincero, né Tá primeiro mais sincero Bom, eu estou oferecendo o que ele pagou, ele quer uma coisa comum A gente obviamente gasta todos os serviços de limpeza Nos quartos comuns luxuosos, por razões óbvias Isso não será um problema E vão querer comer alguma coisa? Posso preparar alguma coisa rápida, não tava esperando ninguém a essa hora Mas eu posso preparar alguma coisa aqui Eu não vou querer nada, eu vou direto pra mim Ah, tem sopa de peixe? Claro, a gente é uma cidade portuária É porque, sei lá, vai que os peixes acabaram, né Depois do crack vai ficar um pouco sem peixe Seria um problema se eles acabassem, na verdade Eu olho pra ele e depois me dê uma sopa de peixe aí, por favor Tá claro Aí ele vira e dá um grito Sai de uma sopa de peixe! Meu quarto é pra cá, né? É quanto, Zang? Sopa de peixe é... Ultibar Beleza Eu pego e já vou... Eu vou pro quarto Que ele já foi pro quarto na coisa mais exausta possível Tá, então o Peter tá numa... Descanso comum Não comum E todo mundo tá luxuoso? Mas eu tô luxuoso Eu pego também um luxuoso aqui pra mim, mas eu não vou entrar no quarto agora não Tá bom Eu vou, eu quero fechar a porta do quarto Pra aproveitar pra me curar Como você pode curar? Pra encargar a gente que não tem... Ninguém tá lá dentro Vou... Vou colocar a caveira pra fora E gastar 11... Vou gastar 11 PM pra... Pra usar inferimentos de mim mesmo, que dá dano de trevas pra me curar Tá, é... Alguém mais subiu pro quarto direto ou foi só o Peter? Eu subi também Eu subi também Então Kirei e Rattori, imagina que quando você solta essa magia aí, Peter, ela sai uma... Certa luz É Tóquio É, eu fechei a porta Mas digo por baixo, assim, dá pra ver uma luz ainda saindo ou não? É, dá pra ver um... Uma saindo cheia de luz Ok, também é sensível com magia Teste difícil aí de percepção, mas... Rattori e Kirei... Vocês devem fazer pra mim aí, só pra vocês perceberem Vocês subiram junto com o Peter, então você sabe que é ele que tá ali Tem... Muito segredo quanto a isso, que ele não foi furtivo Ok 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 Tô falando como jogador Os vampiros não dormem, não? Também? Não precisa Ah Não precisa Então Ô Ô Zang Oi Oi Tá bom Tá bom Eu ia perguntar pro cartório que ele ia fazer, mas ele já volta agora É Ele disse que ia tomar sopa É Ele disse que ia tomar sopa Ele disse que ia tomar sopa E aí Começa a cair uma chuva torrencial onde você tá indo assim Na direção que você tá indo E essa chuva? Tá Tá Eu levanto o capuz aqui pra me cobrir e diminuir a chuva no corpo Ok E você nota também que essa chuva, né? Porque você tá numa região gélida, cada impacto que ela tem na sua pele é quase como Como se fosse uma navalha, assim, passando em você Não uma magia, né? Te importando Mas eu digo porque, né? Quase virando gelo, a água ali caindo em velocidade rápida, mas ainda não sendo neve E Ok E depois que você tá andando por mais um tempo em direção a esse portão Você começa a escutar barulhos de relâmpagos e trovões Por causa do barulho de trovão, porque relâmpago não é barulho, relâmpago é a visão Aí você vê relâmpagos e trovões aí na noite Com padrões diferenciados, assim, até estranho, porque eles parecem só de uma direção É, consigo perceber se é natural ou se é mágico? Eu pergunto, você consegue? Eu preciso Cara, assim, pra ser um relâmpago natural e tá vindo nos padrões que você tá enxergando É bem difícil Parece que eles tem um alvo, sabe? Onde ele tá acertando Às vezes acerta muito, às vezes no mesmo lugar, aquele negócio de cair o meu mar, às vezes no mesmo lugar Às vezes ele bifurta, você escuta um barulho de estrondo, de alguma coisa sendo caindo Ele tá tipo, fora do portão, como é que eu posso explicar isso? Ele tá como se fosse uma área próxima às paredes ou ele tá distante das paredes da cidade? Você diz onde ele tá saindo ou onde ele tá caindo? Os dois Então, onde ele tá saindo parece ser além dos portões e onde ele tá caindo, às vezes depois dos portões parece e tem hora que parece que é antes Tá, é... Aqui onde eu tô tem folhagem? Tem alguma coisa? Tem folhas congeladas, assim, das árvores da cidade? Eu consigo meio que pegar elas e tentar passar no corpo pra fazer uma... uma camuflagem? Você diz tipo de lama, né? É tipo, pra disfarçar o corpo Você pode enfiar a mão na neve e pegar a terra que tá embaixo dela, né? Porque, apesar de ter estrada, ela é meio que tundra, né? A região Então tem areia, areia não É terra escura embaixo da neve Ok Tá, o meu intuito é ir próximo das construções e não ficar muito visível E... Você não quer nem que os guardas vejam? O que... Ah, e tem guardas? Eu pensei que tipo, tava rolando um destroço e não tinha um alma viva na frente É, tô perguntando, mas se você quer ficar furtivo de todo mundo, você quer dizer? Ah, sim, sim, a ideia eu vou usar o furtivo... vou usar o... Eu vou primeiro andar, tipo, a minha ideia é andar de forma furtiva E se eu ver alguém muito estranho, eu vou castar a magia furtividade A minha ideia é essa Tá bom Mas você vai fazer essa camuflagem mesmo, ou não? Vou, vou, tu quer que eu role sobrevivência? É, pode ser só pra ver o quão bem você vai fazer Beleza, você faz sem problema nenhum a camuflagem, é uma coisa que você já tem experiência em fazer E você acha que, pelo menos pra se disfarçar das construções, você vai ter mais facilidade agora por causa disso aí Por causa de estar na cor do tijolo e da madeira, digamos assim Beleza, eu saio... saio andando e tentando checar e tentar verificar onde é que tá caindo mais ou menos esse raio sem dar muita bandeira Ok Faz sua mesma percepção agora, Hector Gente, vai falar Ai, 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 ai Hector, você percebe que entre os trovões que você escuta na noite, junto com a chuva e todos os barulhos que você tá escutando Você percebe que o barulho de trovão específico não parece ser, tipo, um trovão Parece ser, tipo, uma voz reverberando que lembra um trovão É... me faria ter lembranças daquele espírito que eu vi quando tava correndo com o pessoal? Hum... não, ele não chegou a fazer isso Não chegou a... mas... e naquela hora que a gente tava correndo que a gente escutou, tipo, não fosse uma ladainha da maldição do negócio do Ragnarok, lembra isso? Sim, mas não foi um negócio de trovão, ele realmente falou Tipo, deu pra entender o que você falou? Sim, sim, foi normal Foi tipo uma voz reverberando no vento, assim, que vocês escutaram aquela Isso aí realmente é como se fosse um trovão falando com os arredores, sabe? E o que estaria falando? Hum... Cara, mesmo que você entendesse, não parece ser nada além de, tipo, gritos De alguma coisa fazendo muita força ou algo do tipo, sabe? É uma coisa meio que bestial mesmo Mas o que você percebe, enquanto você tá se escondendo É que, assim como Jurassic Park, você escuta estrondos no chão, assim... Na hora que eu escuto o primeiro estrondo e vejo aquela gotinha d'água Ela fazendo aquele movimento lá de, tipo, afastando e voltando Opa, deixa eu castar a invisibilidade aqui Eu casto e vou pro Senna Ok 6pm Deixa eu só puxar aqui o que você viu passando do seu lado T-Rex ou Gigante? Prefiro o T-Rex, são nossos amigos? Seus, não meus, você tem que lembrar disso, eu não sou conhecido Realmente, é? Obviamente que a galera do D&D vai estrear um pouquinho agora, mas eu só uso o modelo, tá gente? Você vê passando numa casa próxima, Hector, esse bichinho aqui, ó A altura do mal, vou colocar a casa, que você tá escondido E no momento que ele passa, você escuta um relâmpago e um trovão junto, obviamente Vindo seguido no telhado da casa, e a casa pegando fogo em seguida É como se ele que tivesse feito fazer isso? Tipo, conforme ele vai andando, tem alguma coisa também atacando Cara, não parece Parece que, assim, se tem alguma coisa que tá conjurando esses relâmpago, pode ser que seja ele Tá, e fora isso, mais nada ao redor? A princípio, você consegue escutar, comparado a esses barulhos que você escutou agora, não Mas bem lá no fundo, apesar de você tá prestando atenção mais nesse inimigo potencial Você escuta barulho como se fosse de cascos Cavalos Tá, eu vou bater em retirada pra tentar avisar o pessoal, não sei se vou chegar a tempo Ou se eu vou chegar vivo Ok Como você tá invisível, você não tem muito problema Você passa, assim, ainda mesmo que você esteja invisível, se escondendo da melhor forma possível Pro cara não ter nenhuma noção de onde você tá, então você não tem dificuldade de sair de perto dele e voltar pra taverna E aparentemente ele não tá indo em direção da taverna, ele tá, tipo, andando pela cidade Caçando, provavelmente, inimigos impotenciais Provavelmente, se ele tivesse te visto, isso teria sido um problema Entendi, então ele tá literalmente rondando e procurando Tipo, se ele encontrar alguém no meio da rua, ele vai partir pra cima, é isso? Provavelmente Tá, eu vou tentar voltar o mais breve possível, mas sem fazer barulho pra chamar a atenção de qualquer outra coisa que possa estar por aqui E enquanto eu tô voltando, eu não vejo ninguém na rua, tipo, algum perdido, alguém, sei lá, criança perdido, velho perdido, alguma coisa assim Então, conforme você vai voltando pra taverna, você nota também que a sua visão vai ficando cada vez mais turva Tipo, a tempestade que antes era apenas chuva, ela vai engrossando numa tempestade de neve Que você quase não consegue ver, assim, sei lá, uns dois, três braços de distância na sua frente Tão turvo que tá Tanto que embora isso tá invisível, e você voltando pra taverna da estrada ali, já que não tem mais nenhum inimigo Você nota que passa cinco cavalos, assim, provavelmente na própria cidade, e passa todo o pinote, na direção que você viu o bicho Só que provavelmente eles também não tão vendo nada Mas, tipo, eu só vi o cavalo, não vi se tinha alguém em cima ou alguma coisa do tipo Não, tinha gente em cima Ah, tá, 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 desculpa Esse cara é mais ou menos assim, ó Vou pegar só o poteleiro aqui Mais grande Cadê, cadê, cadê Tipo, um desses daqui, ó Cadê? Ah, tá Ok E vocês querem o que os meninos falaram de guarda de elite? Opa, eu indicariam que sim Entendi Pois sou, eu estou voltando, então consigo chegar na taverna? Consegue, e enquanto você tá indo pra lá também Você escuta nos últimos momentos Antes de chegar na taverna de fato Sons de eco de batalha Lá longe De algo muito forte batendo Alguma estrutura, provavelmente uma casa acertando Mais relâmpagos caindo Até que você finalmente fecha a porta da taverna E o barulho dá uma abafada Tá, na hora que eu entro na taverna Eu tento chegar no taverneiro E digo Vocês tem algum local pra se esconder? Tem alguma coisa no subsolo? Alguma coisa do tipo? Antes de te responder nisso Eu só vou agora fazer a interação do Peter Porque ele também falou que queria andar pela cidade Enquanto você foi Então Peter, pra onde você queria ir? Eu esperei umas horas Eu ia na direção do palácio Pra me apresentar Com o chefe da guarda Pra rainha Avisando que eu tô na cidade A missão E aproveitar Pra pedir a permissão Pra usar meus poderes na cidade Pra ajudar na defesa Só pra quem não sabe o seu background Se você puder falar a sua missão pra galera Aí o que tá assistindo E pro guarda O Peter tá investigando Uma forma de restaurar a cidade Que ele era o chefe da guarda Foi destruída na invasão do caos E tem uma outra missão De proteção Que ele tem que guardar uma informação Sobre onde está A artefase da coroa E o herdeiro do reino Pra segurança deles No caos Bom, quando a gente chega lá no palácio Depois de um tempo caminhando A gente recebe na verdade um oficial O palácio inteiro tá trancado Você vê todos os portões que você já conhece A estrutura do palácio Tá tudo trancado Só o oficial tá lá fora Assim, bem agasalhado Te encarando Porque você tá vendo Parece que a mesma tempestade Que o Hector tava vendo Você vê ela se formando Conforme você chega lá Que é um pouco mais longe do portão Então a visão ficando um pouco turva E tal O oficial foi você se aproximando Com um pouco de dificuldade Assim, explica a situação pra ele E ele fala Peter Claro, claro Já era esperado que você estaria por aqui Você sempre volta aqui Às vezes pra fazer patrulha Não é mesmo? Mas A rainha já te conhece Não tem problema Obviamente Ela vai saber que é você Certo Certo Obrigado Se precisar de alguma ajuda Estamos com recursos limitados No momento Devido às invasões Mas o que podemos ajudar Conte com a gente Só garanto que as pessoas Sobrevivam Isso é a parte mais importante Do nosso trabalho Com certeza E eu vou voltando Pra taverna Agora enquanto você volta pra taverna Você tinha saído pra Oi? Desculpa Me apresentei Agora eu tô voltando Tá bom Você tinha saído horas depois Depois de se curar lá Colocando aqui numa perspectiva Eu acho que você chegaria Um pouco depois Já que o Hector Estaria contando tudo que ele viu Porque ele ficou um tempo lá fora também Então Hector Você falou pro taverneiro Que se ele tem lugar Pra se esconder É, eu olho pra ele Tipo Tipo Bem afoito Tem algum local Que vocês possam se esconder Que vocês possam As casas não estão seguras Mas pra onde nós iríamos? Não tem um Eu esqueci o nome que coloca Velho É Porão Velho Asilo Sub-solo Porão Adega Adega dos negócios É Adega Porão Adega Só que tinha uma pergunta Zang Desculpa Mas esse rolê do Hector Demorou muito tempo? Ele comeu e foi pra lá direto Ele nem descansou É Ele saiu Eu esperei umas horas E foi direto pro palácio Me apresentar Você tinha falado que ia comer e dormir É Então Eu comi mais ou menos junto com ele, né? É Imagina que sim Só que a coisa que se terminou Ele saiu pra fora Tá Então Provavelmente Essas horas Eu já devo estar No colo de Morfell É Imagina que sim Tá Mas Do que nós deveríamos Descorder? O que você viu lá fora? Tem um gigante Capaz de Soltar raios Aparentemente E ele tá Atacando qualquer coisa Que saia E ao que parece Mesmo não saindo Só o fato dele andar Perto das estruturas Ele também tá lançando raios Nas estruturas Vi algumas casas Queimando Você sabe qual é O tipo desse gigante? Olha Tá uma nevásica Muito grande Eu creio que seja Um gigante Sem Zang Dúvidas Existe tipo de gigante? Muito Existe Igual a porta Pokédex do Pokémon, tá? É porque pra mim Tipo Gigante é só um bicho Grande Feito de carne E acabou Isso é o que eu tô te perguntando Justo Justo Então se você quiser Te apertar assim Fica à vontade É porque Eu olho pra ele Vou falar Olha Eu vi um Eu vou falar Que nem eu vi a imagem Eu vi um Ser gigantesco Portando uma espada Uma Meia armadura Com um capacete E ele Verberava A voz Como um trovão E logo em seguida Raios caíam Nas casas Cara Conforme você vai falando Você vê que Se aproxima a pessoa Do balcão Aquela barna Que você já conheceu E também não Talvez você vê aí Ela puxa a caneca dela Põe na mesa Com força O que você viu Na verdade É um gigante Da tempestade Não é um gigante Das neves Ok Então O que pode ser feito Embora a cripta Seja uma cripta real Nem todos podem entrar lá Olha Eu acho que A cripta não é uma boa A gente está enfrentando Demônios e mortos Mas havia algum negromancer Guardas Guardas Montado em cavalos Eu não sei se eles vão conseguir Eu não sei se eles vão conseguir lidar Com um gigante E não sei também Se só tem um Porque Eu vi vários Raios caindo Então Pode ter mais de um Mas ele estava Aí eu digo a direção Falou que estava ao norte Tá E a nossa tizarina Você viu ela? Olha Eu Não vi Eu só vi pessoas Quando eu estava chegando aqui E lembro de ter escutado Barulhos de galopes de cavalo Que eu fiquei com receio Se eram inimigos ou amigos Porque não deu tempo Para eu ver Na hora que o gigante aparecer Eu tive que me afastar Certo, certo, certo Bom, eu vou fazer os preparativos Eu peço que por favor Você dê um jeito De avisar o seu amigo Eu não tenho Uma chave Além dessa aqui De reserva Para abrir os quartos É meio que uma chave Mestra Da taverna Se eu invadir lá Eles provavelmente Vão achar ruim Então acho que Se for um rosto conhecido Vai ser melhor para você A gente tem que agachar Ok Beleza Eu só me peço uma panela Uma panela? É uma panela Por que uma panela Ajudaria contra os gigantes? Não é contra os gigantes É contra os meus colegas Eu não estou entendendo O seu raciocínio Até o momento Está fazendo sentido Para mim E agora Você está falando De gigantes Eu digo não É só para acordar eles Ok Acho que eu entendi O seu ponto agora Ele pega uma panela Mediana Uma colher E a gente entrega Toma aqui Beleza Ele nunca viu O Carturaco dormindo Já tem uns históricos Aí na sessão Confia Confia Que você vai Alguém mais Vou atacar a união Beleza Eu subo as escadas E digo assim Se eu morrer Digam que eu tive coragem Aí a Bardo olha para você E fala Fique tranquilo Os tolos Tem sempre as melhores vitórias Beleza E vou subindo Onde é que ficam os quartos aqui? A galera Você jogou na escada ali Então vamos fingir que é ali Porque não tem um quarto No mapa Tá Beleza Eu acho Eu creio que ele me falou Os quartos que eles estavam Sim Beleza Eu vou no quarto Quem é o primeiro Que não tem frio de me matar Quando eu acordar Meu Deus Você não sabe exatamente Quem está em qual Mas ele falou Todos os quartos Que eles estão Tá Eu vou no primeiro Eu vou no primeiro Que ele falou Vamos fazer por ordem De pessoas que vocês colocaram ali O primeiro quarto Seria o do Peter Beleza Eu bato Eu bato na porta Onde casa? Cara Você bate na porta Não parece que tem nenhuma resposta Sério? Sério Eu vejo se a porta está trancada Você está trancada? Qual a porta, Peter? Eu imagino Quando eu sair Eu tranquei Então está trancada Eu sou ladino, né? Ladinagem Acho que sim, né? Mas você não está com a chave mestra? Ah, eu estou com a chave mestra É verdade Eu sou Abra a porta Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala, velho O ladino é foda, né? O ladino está com o parque O queijo na mão Vai lá e vai comprar uma cabra Para fazer o queijo Fala, velho 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 É bom Eu abro a porta E aí? Alguém? Você deixou alguma coisa para trás, Peter? Você pegou todas as coisas? Não Ninguém Então, cara Você abre a porta assim Parece deserto o quarto Ok Isso não é certo não Está cheio de rato Vamos para a próxima Não tem problema O sapo sai para cima dele No susto? Não, os ratos saem correndo Então Não vai para cima dele? Eu sou do Skaven Não, não é Skaven São ratos Já tem meio barulho O próximo quarto Seria do Kirei Ok Eu dou um toquinho de casa Kirei, você foi dormir direto? Você fez alguma coisa antes de dormir? Dormi direto Porque a gente estava muito exausto Para pensar em fazer alguma coisa Mais uma percepção Vamos ver se você acorda Com a barulheira É difícil Você está batendo na panela E chutando na porta Ok, Kirei Você acorda com alguém Gritando na sua porta Batendo panela É uma discussão Cara, não Não Vou abrir a porta Com a catana na mão Porque provavelmente é problema Eu estou com a panela no peito Está defendendo qualquer coisa Que sim é Meu Deus Você abre a porta Eu estou com a panela no peito O que está acontecendo já? Tem um gigante A poucos metros daqui E eu acho que a guarda Não vai dar tempo Ele está Usando as casas Com raios E pegando fogo Não tem nenhum pingo De energia Para usar magia Mas bora Vou acordar os outros Aí depois Que eu acordei Que ele aí Está batendo o panela Se abrindo a porta Dentro do quarto Do resto do pessoal Beleza A corda está cuspindo Alguém quer tentar Não acordar? Eu acho que tinha que fazer Eu estou no décimo Então o cartório aqui Manda aí A percepção Eu só estou Eu fiquei pensando Em uma coisa A mulher parou De falar comigo Parou Por enquanto Quando eu fui Tentar descansar Ela também não falou nada Não Como é que está A minha mão A minha mão está Tinendo Está brilhando Está tinendo É Está latejando mesmo Está latejando a mão? Sim A tela do ligação Dá um zap O cartório aqui Corta O cartório Faz o teste também Beleza Todo mundo acorda No panelaço Do Hector E Humberto Ok Eu vou e digo assim Gente Sério Não tem Eu só encontrei Três pessoas montadas Com um cavalo Fora isso Não tem uma alma viva E tem a porra De um gigante Soltando raios Nas casas E pegando qualquer coisa Que apareça na rua Só que tipo Ficar dentro da casa Não está sendo Uma solução Já que ele também Está atacando as casas Mesmo Sem ver ninguém A gente não está mais exausto Por causa da magia Que você usou Não Quem não usou a magia Não A gente está exausto Porque a gente está sem mana É diferente É Vai alcançar as minhas palmas Tá Então vamos lá Não tem muito o que fazer Ah e outra coisa Eu não vi exército Eu não vi Eu não vi a rainha Foi só 3 cavalos Que você falou Que eu vi 4 cavalos E eu só vi 4 cavalos Montados Com provavelmente Guardas de elite Mas eu não sei Se eles vão dar conta Do tamanho do gigante Que era E ele está A tantos metros De distância Daqui E só que Outra coisa Está chovendo E a tempestade Está cada vez mais Densa É cara Pobre não tem Nem Númina de sossego Deixa eu ver quantos dias Você tem no inventário Que é o pobre Pera aí O cara é rico Eu falei que está pobre Pelo amor de Deus Não É minhas economias Que eu ajuntei Durante a viagem toda Tá bom Eu começo A jogar para dentro Por aí Essência de mana Vou tomar 4 essências de mana Ok Vou tomar duas Ah só uma coisa Se a gente for em frente Ah eu creio Que seja interessante A gente fazer uma armadilha Porque parece Que o gigante Está meio que No modo Viu alguém E atacou Então tipo Se ele não conseguir ver Ele vai só Ficar zanzando Pela cidade Como se fosse um bicho Procurando alguma coisa Para atacar Ele é do que Ele A barda Falou que ele É um gigante Da tempestade É Esse é o Ola Dragão Que está Bom Vamos lá Não tem muito O que fazer E o E o Guardinha Estranho Sumiu Só tinha rato No quarto dele Guarda Estranho É O Aquele que Usa cura Mas Ele tem um aura Meu sombrio O Peter É É Pode fazer um conhecimento De fraqueza Se são normais Aqui Pode fazer um conhecimento Não É Quando o Infelizmente É do Issa É aqui Tá mental Tá Tem grilo Aqui no Inferno Mano Aqui no Aqui no Que daí É A questão de fraqueza Dos gigantes Desse daí Eu sinceramente Não lembro de cabeça Se é gigante Não tem fraqueza Estou de D&D Para preventar Aqui na minha cabeça É Cara Os gigantes Das nuvens Eles são Da classe de gigantes Assim A mais porradeira Digamos assim Eles Usam armas Que não são Assim Improvisadas Tipo Tacado De árvore A mesa Pedra As armas Realmente São forjadas Por eles Mesmo Até o momento Que você estudou Sobre eles Quanto a eles Serem normais Nessa região Na verdade Nenhum gigante Era para ser Normal Nessa região Mas De acordo Com as lendas Eles realmente Podem aparecer Em regiões Montanhosas Com grandes Tempestagens Seguindo eles E acompanhando Dos seus irmãos Menores Para fazer Uma mega Bagunça Então Todos os gigantes Podem tacar Em sincronia Podem tacar Dos seus clãs Separados Só os gigantes Das nuvens Gigantes Da tempestade Gigantes Da colina E etc Nesse caso O que ele viu Foi só um gigante Da tempestade Isolado Então você não sabe Se ele tem mais com ele Se ele está agindo sozinho Se ele Simplesmente caiu No meio da cidade Com a chegada Do Ragnarok Que vocês Despertaram no mundo Um fato curioso Se eu derrotar ele Pegar o cinturão Vai me dar 29 de força Igual o D&D Aí é triste Tá Então vamos Seguindo Eu só queria dizer Que eu estou Sem nenhuma mana Também estou Mesmo assim Eu sou um guerreiro Então eu tenho uma espada Vou lutar Ok Uma poção de mana Para cada Poção de 2 de 4 Acabaram as minhas manas Não é 2 de 8 Eu tenho 2 também Não 2 de 4 Poção de mana É 2 de 4 Poção de cura É 2 de 8 Eu dou 1 Para cada Aí acabou Minha expoção Mas vocês Pelo menos Tem para vocês Força vital Ou vocês estão Sem nenhuma Não Eu estou de boa Eu acho que eu deixei No cartouro Que ainda está Com uma aula De consagrar Que durou um dia Tu deixou no cartouro Aqui Não Mas consagrar É só no chão Cara Não é da pessoa Não dá para colocar Aida Mas beleza Eu vou Essa pessoa está Ótima Enquanto Quer trocar Não Ou Beleza 9 de mana Não morram Por favor Zang Quando ele fala Isso Eu tiro Meu fruto De grazil Que estava na minha bolsa Junto com a mastela E eu coloco Na minha algebeira Para evitar Alguns problemas De eu não conseguir Pegar no meio De um Boca De um Bicho Alguma coisa parecida Só para deixar Bem claro Fica tranquilo Como você pode ver Na miniatura A boca dele Não é tão grande Vamos Na direção dele O que nós vamos fazer Vamos enfrentar ele Vamos tentar Dessa vez Agir de forma Prática É um gigante Ele é alto A gente pode tentar Derrubar ele Peraí Peraí Vamos Vamos sim Pelo meu No caso Aquele que A gente encontrou Morto É da mesma espécie Dele? É Esse aqui Ou Esse aqui Que o Que o Hector viu É superior Tipo Dá para ver Que ele é Mais do que Vocês encontraram Lá na caverna Tipo Esse daqui Ah Tá Tá É Paralhando a diferença De tamanho Pronto Mas Dá para perceber Que eles são Tipo Do mesmo Clã Vamos dizer Assim Não sei se dá Para dizer Desse jeito Caramba Não Vocês não viram Descrição Do Hector Algo que Batesse Foram fazer Aí Quando vocês Abram a porta Da taverna Vocês veem Na visão turva Da tempestade Que está lá fora Surgindo Uma criatura Encapuzada Armadurada Que é o amigo De vocês Peter Que vai se aproximando De volta Para a taverna Enquanto isso Eu dou uma poção Aqui Para o Hattori Eu dou uma poção De concentração De combate E digo a ele Que ele use Só quando O combate Iniciar Que vai ajudar Ele É É por cena Tá O Hattori Aham Muito obrigado Eu chego E Onde vocês Estão indo É Caçar gigante Boa Não tem um gigante Aqui Sim Sim E creio Que não é só um Não Ainda bem Quando encontrei Ennis Quando estava Indo no palácio A gente Acho mais sensato A gente Pedir reforços Só nós Sozinhos E sim A gente pediu Reforços Mas o reforço O reforço Já está Apanhando Amigo Você não entendeu Se esses gigantes Passaram É porque eles Não aguentaram Então a gente tem que Resolver o que passou Então vamos O N Dependendo do Quantos metros Tinha esse gigante Que você viu Ele era maior Que uma casa Pelo menos Os 7 8 metros Zang Eu tenho o nosso Diz É por aí A muralha Do portão Do resto Basicamente Minimum É isso Então talvez Ele tenha passado Sem ser pelo portão Mas não faz sentido Quando eu tomei conhecimento Dele Eu primeiro escutei Vários Relâmpagos E tremores No chão E acabei Ficando furtivamente Para poder não ser visto Quando ele passou Por mim Ele não Como ele não me visualizou Ele não me atacou Em nada do tipo Então ele está Praticamente Em uma situação De que se ele ver algo Ele vai atacar E de forma aleatória Ele está soltando Raios Nas estruturas Então em algum momento Ele vai chegar aqui E atacar a taverna E eu percebi Que existe Eu vi Quatro cavalos Quatro cavaleiros Montados A cavalo Que foram em direção A ele Então provavelmente Foram em 30 a eles Então Vamos ver o resultado Da batalha então Certo Então Os cavalos Estão aqui? Esses o que? Esses cavalos Estão aqui? Não Isso aí Estava cheio Ah Tá Tá Agora tem pesado Estão lá fora Não é Deixar os cavalos Vocês tem certeza Não era melhor Ficar aqui Obrigado Esperar Enquanto Tinha pessoas Em risco Lá fora Eu tenho que sair Para lutar Ainda mais Você não tem um gigante Lá fora É Estão meio Covarde Essa frase Você lembra Que seus poderes Voltaram No último copo Que você deu Na última batalha Mas proteger As pessoas Que estão aqui Também Tinha seriante Ajudar as pessoas Que você vai deixar Todas as pessoas Que estão aqui A sorte também Eu avisei Eu avisei a eles E pedi Que eles Procurassem O Saberneiro Disse Que tem um local Aqui embaixo No subsol Que eles podem Ficar abrigados Certo Isso é realmente Tranquilo Então vamos Se as pessoas Que vão estar seguras Vamos Ele só Ele só Está atacando Que está A vista Dele E se ele Passou A muralha Significa que Ou derrotou Os inimigos Estavam na frente Dele Ou ele pegou Um canto Da muralha Que não tinha Ninguém Que eu acho Improvável Então Ou Tiveram tantos Que um Passou No meio Do caos Olha Mas ele Não é igual Aquele Que a gente Viu morto Naquela faixa Ali da Da rua Pelo que você me contou É um gigante Da tempestade São maiores São mais fortes Do que aquele Que você viu Na rua É Eu faço uma pergunta Para o grupo No geral Alguém sabe Se ele tem Alguma fraqueza Sem fraqueza No máximo Um salto Se você conseguir Derrubar ele Acho que a ideia Da gente É tentar derrubar ele De alguma forma Agora como A gente vai Pensando no caminho Certo Então vamos Aí tipo Eu não sei Se vocês tem Mas Peguem Agasalhos Peguem Roupas Eu até olho Para o taverneiro Tem caracos Aqui Caracos Claro Das pessoas Que estavam aqui antes Alguns Deixaram aqui Para trás Na correria Cara Eu vou pegar Tá Eu tô pegando Um aqui Eu pego Que isso E se ele voltar Para pegar de volta O que eu vou falar Para ele Eu pago Eu pago Tá aqui 50 tibares Agora Tô levando Casaco Tu caga o valor De casaco Com isso Não vale tudo isso Então paga o meu Também Pronto Deixa o dinheiro Aí A gente vai pegar Um para cada Pronto Eu vou Ok Eu vou Fora Ok Vou tomar Passadores de gigantes Assim que vocês abriram A porta da taverna A visão realmente Tá bem difícil A visão turva Tem a visão de neve Pesada à noite Então não é fácil Você enxergar Mesmo os que enxergam No escuro Então o Hector Vai nos guiar Porque foi ele que Tá eu tenho pelo menos A noção de distância Eu E tá escuro Escuro Esse negócio Eu acho que na verdade Acho que na verdade É bom a gente seguir o barulho Não é não Eu Exato O barulho da batalha Faz sentido Não Cientava o barulho O Erzeng falou que Só deu uma mesada É Ô Zang Aqui é uma taverna Eu volto aqui E pego uma Lamparina Que esteja aqui Não é preciso disso Eu pego uma tocha E uso Uma poção de luz Um óleo de luz Nela Ok Pronto Cara Você pega a tocha de luz Assim Mesmo com a luz da tocha Ainda fica um pouco de A gente chegar Por causa da visão turva Tipo É A luz que eu usei É a luz mágica Zang Não sei se ainda Se ajuda Com uma tempestade de neve É É A quantos metros Estava gigante Exatamente Se essa tempestade For mágica Também As duas Acabam Se anulando Com a luz E a escuridão A luz Não A tempestade não parece ser mágica Não é mágica É natural mesmo Beleza Entendi Mas a luz Acho que vai servir Mais pra gente Se orientar Pra onde a gente tá Do que pra onde a gente tá Indo Sim Sim Porque tá noite Querendo ou não Já tá noite Aí ainda Passa neblina Você viu o gigante Em que direção Eu vi o gigante Nessa direção Que é ao norte Pronto Eu tenho uma Mais relocalização Que me gui sempre E tá ao norte Ótimo Ótimo Muito bom Vocês estão mais ou menos Nessa região Aqui Pra vocês No lugar Os arredores Existe uma parte Da praia Essa parte E direção ao norte Pera Deixa eu puxar vocês Aqui Pimba Pimba Vamos dando os tamanhos Aí devidamente Tô certo Deixa eu botar aqui Os efeitos Vocês se sentirem De fato Uma tempestade Ô Zang Só uma pergunta Que eu não me lembro De ter Fala aí O gigante Parecia ter algum Machucado Ou ele tava intacto Como se não tivesse Lavatado Não foi algo Que você conseguiu Perceber Você viu Tá Preciso Cadê 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 Essa aqui É um dos que eu preciso E o outro Esse aqui Esse aqui E esse daqui Aqui Aqui Olha que tá melhor É tipo uma nevasca Talvez É nevasca Ventania Dev Tudo de novo Tem Tão me sentindo Ambiental Conforme vocês Conforme vocês Vão indo Nessa escuridão Vocês Com a tochinha Usando de guia Para vocês saberem Onde cada um Vocês estão Vocês escutam Os relâmpagos E os trovões Caindo Nos arredores Igual o Hector Descreveu Aí eu vou E aviso O pessoal Pessoal Ele tá perto Tenham cuidado Não andem Em locais Muito abertos E eu acho Que melhor também Não andar junto Vai cair um raio No meio da gente É Também tem esse ponto É bom a gente Se separar agora Tipo Cercá-lo Assim É bom Fica próximo Mas tipo Evita ficar muito Colado Pra Ele não acertar Um raio Todo mundo Certo Não é bom A gente criar uma Estratégia Antes de a gente Encontá-lo É Eu acho Que os mais pesados Ficam mais longe E a gente Poderia Zang Vamos dúvidas Aqui tem Aqui eu tô supondo Que a gente tá na cidade A gente não só Da cidade Tá nesse mato Aqui Mas eu tô contando Que a gente tem Construção Tem casa Tem essas coisas Sim Tem algum local Aqui onde tem Estátuas Ou alguma coisa Do tipo Nesse ponto Específico Tem estátua Dentro desse Gazebo Que chama Alguém aqui É Gazebo Tem dentro Esse Gazebo Como se fosse Uma estrutura religiosa Tem estátua Nele Mas tipo Eu falo Estátua grande Estátua tipo De 2 metros 2 metros 3 metros Dá pra ser É uma estrutura religiosa Então é uma coisa De respeito Mesmo O quão vangado Você ficaria Se eu desse a ideia De pegar Essa Para tentar Fazer o gigante Perder o equilíbrio Eu acho Que a cidade Vai entender O objetivo Conforme A gente paga Pelos consertos Depois Acho que não tem problema Tá Aí eu olho E vejo Tipo Tem alguma coisa Tipo Carroças Ou estruturas Que a gente possa Tipo aquela Que tinha Foi isso Meu Deus Eu tô paralisado É Quando eu vejo A estátua Eu tô paralisado Ah O cara vê algo divino Se assusta É complicado Esse vampiro Meu vampiro é da Shopee É da Evolve Quando você tá desferindo O plano aí Hector Aparentemente o Peter Travou Eu chego nele E dou um cutucão Assim Opa Tá tudo bem aí Ele continua paralisado Eu tampo os olhos dele Pra ele não enxergar A estátua Igual o Chaves Tampar os olhos Pra não ver o medo Se jogar água na cara dele Ele volta Parece que não pode Ver coisas divinas Tem medo Mas quanto ao carrinho Você encontra um carrinho Perto do lago Ali É tipo Lembra lá no porto Eu te cantei assim Zang O que é isso aqui É como se fosse Carruagem Que usa pra carregar coisas Tem alguma coisa Esse tipo aí Não daquele tamanho Porque aquela lá mesmo Eles estão usando Pra carregar feridos E normalmente Esse tipo de carruagem Tem quando tá Tendo movimentação Pela cidade Tá deserto agora Hoje os carros Tão guardados em casa E etc Tá Eu vou repassar A ideia pro pessoal A minha ideia é A gente derrubar Aquele espaço Quando ele tiver vindo Ou já derrubar Não sei se a gente consegue Ter a capacidade De derrubar Na hora que ele estiver vindo Juntar com esse carrinho E tipo Os mais fortes Em questão de força Fazer isso Enquanto Por exemplo Eu e Kirek Eu creio que sejam Os mais rápidos Ou talvez Eu e o Kirei O Rattori Tentar atrair a criatura Pra tentar derrubar ela O que vocês acham? Me desconectou aqui É um bom plano Você botou Pra mim ainda não caiu Só temos que Temos que tomar cuidado Com o poder De força que ele diga Não é qualquer coisa Que vai derrubar ele Ainda vai ser difícil Ainda O intuito é mais pra O intuito é mais pra Desestabilizar ele Eu tenho que Desestabilizar ele Em questão de estratégia Como é que funciona? A gente pode Bolar um plano Desses E executá-lo Completamente Ou não? Dependendo do plano Eu deixo Vamos ver É porque eu também Tenho uma ideia Bem bacana Que eu acho que Vai ser mais efetivo Não sei Mas a ideia dele Também é top Dá pra fazer também É parecida com a dele Eu estou com as melhores ideias Eu só vou executar Pois diga aí Porque Assim A gente está indo Até o caminho Então dá pra conversar Então é que Mexer na estátua Eu acho que vai deixar ele Num estado mais de alerta Você que eu saiba É um mestre da ilusão E se você invocar Alguma ilusão De uma vítima Que faça com que ele Foque nessa ilusão Pra tentar atacar E aí a gente faz Aí vem a outra parte Do seu plano A gente realmente Os mais fortes Ou eu e o Kirei Vai nas pernas Dá um corte Em cada calcanhar E os mais fortes Vão com tudo Com uma investida De derrubada Justamente pra derrubar ele Eu acho que vai ser Mais efetivo Porque a gente Mexer na estátua Acho que vai deixar ele Num estado mais de alerta Mais de Perceber ao redor Agora uma vítima Pra ele atacar Eu acho que vai ser melhor Mas tá rolando Barulho constante Eu acho que Um barulho de alguma coisa É Só se ele já estiver em combate É Se ele estiver em combate Assim Mas eu A gente pode fazer Uma junção É Você e o Kirei Tentar cortar os tendões Ou alguma coisa Sim Eu acho que é E o E o Cartor aqui Com o Peter Tentar derrubar A estátua Pra Algo ajudar Na perca de equilíbrio Dele Sim E eu posso Agora sim Tem que entender uma coisa Ilusões Elas Tem a ver Com a questão De Elas tem a ver Com a questão De vontade Do alvo Eu creio que Um gigante Seja alguém Muito determinado Depende Nem sempre a vontade Vem da vontade De combate Olha Eu consigo derrubar Assim Se vocês quiserem Eu posso Tá Não Tem a questão De energia Não sei Como é a sua invocação Não sei se Demanda muito De você também Então tem que pensar Tudo isso Assim Se eu quiser isso Se vocês quiserem Que eu faça Uma muito bem feita Provavelmente Eu fico esgotado Mas eu consigo Fazer uma bem feita É mas acho que Com essa neblina Acho que você não Pensou fazer uma perfeita Tipo Considerar que o gigante Só ataca o que ele vê E se ele não viu O Hector Numa camuflagem Que ele estava Imagina que ele estava Furtivo Ele também Ia ter dificuldade De ver na neva Então Não é tão difícil Enganá-lo também É mas a gente Tá com uma luz mágica Aqui né Que é uma tocha Se a gente colocar a tocha Junto com a estátua Ele vai mirar Provavelmente na estátua Provável E aí Vamos fazer assim Então Acho que vai me ajudar A gente de duas formas Identificar onde ele está Porque provavelmente Ele vai se mexer E aí Nesse momento Você pode Tipo Acho que Não vai ter necessidade Mas sei lá Largar a tocha aqui mesmo E a gente vai pra cima A gente dá um grito Não sei agora Aí você sai correndo Na direção da nossa voz Entendeu Tipo Já pra Na investida De derrubar mesmo Eu vou Só ver aqui Muda a duração Pra sustentada Aumenta o efeito de ilusão Em um cubo Também pode criar Sons complexos Com volume máximo Equivalente ao que Cinco pessoas Podem produzir Para cada cubo De um metro e meio Então eu posso criar Tipo Sei lá Três pessoas gritando Desesperadas Também pode criar Odores E sensações técnicas Que são percebidos A uma distância igual Eu posso Por exemplo Criar Cheiro de ferido Muda o alcance Para long E o efeito Para a escala De três metros De raiva Em vez do normal Você tem um som Muito alto Equivalente Acho que não vai Pô Mas pela quantidade De neva A gente vai afetar Um gigante Enfrentar os abos É o jeito É Eu falei que tá tudo É Tá bem difícil É É pra ser assim É Certo Gente É uma ideia É pra fazer E aí O que vocês decidem Como é que vai ser Realmente Todo o trajeto Só pra confirmar Eu faço a invocação Pra poder atrair ele Faço ela correr Até a próxima estátua Onde vai estar A luz E vocês vão tentar Derrubar ele Junto com a estátua E os ataques Exato Pode ser Pode ser Pode ser É que a gente Precisa ver A localização dele E a gente só vai Descobrir Quando ele se mover Eu vou tentar Achar ele Deixa que eu Tento achar E eu Casto a magia É Mas Eu e o Quirê A gente tem que Acertar o ponto certo Se a gente errar Pode estragar Todo o plano Entende? Então a gente Precisa pegar O ponto certo dele Mas eu acho que A gente chegando Próximo A gente pode A gente consegue Identificar o local Certo Acho que vai dar certo E eu e o Peter Ficamos nesse Lugar aqui Vocês se preparam Para ir com tudo Mesmo Para ir para o lado Exatamente Bate o martelo Esse é o plano final? É o plano final É o plano final Acorda Eu quero O primeiro plano Que a gente tem Depois de 59 sessões Agora que você Exatamente Oi? Fala aí Fala aí Eu só pergunto Alguém tem mais Alguma essência de mana? Alguma coisinha aí? Deixa eu ver Não, eu te dei Tudo que eu tinha É, eu te dei Tudo que eu tinha Eu tenho algumas Pera aí Eu tenho Eu tenho Bálsamo Restaurador Superior 4D4 Isso é Pura É, mano Eu olho pro Peter E pergunto Se ele pode me oferecer Algumas Dependendo da quantidade Claro É, duas Eu acho que duas Dá fé Certo Eu passo dois bálsamos Dois bálsamos Dois bálsamos Não O 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 Down O O O O O que você me passou é bom eu acho que dá para fazer o que eu quero fazer agora deixa para uma oportunidade melhor deixa para na hora que você for dar o ataque eu não consigo chamar os que meus companheiros guarda para ajudar pois vamos lá Zang eu vou eu vou me sujar aqui de lama de novo e vou furtivamente tentando me escorando nas paredes das casas e digo pessoal se posicione aí e peço para ele se preparar e que eu vou tentar ver só em conta de aquele ataque agora que você decidiu comprar o plano eu quero que vocês falem linearmente a ordem das coisas porque você estava todo mundo falando junto fica difícil para entender então fala a ordem do plano vai lá a ordem vamos lá se vocês não concordarem vocês me corrijam eu tô indo atrás dele de forma furtiva quando eu visualizar onde ele está eu vou caçar a ilusão e vou colocar com barulho e com cheiro de sangue é e eu vou castar a invisibilidade de mim vou sustentar vou sustentar a magia de ilusão invisível vou fazer a ilusão se movimentar conforme eu me movimento andando para quando chegar próximo a estátua que é uma luz o ratouro e eu queria atacarem aos joelhos ou calcanhar o que eles conseguirem junto com o o cartouro aqui e o peter que vão tentar derrubar estátua para causar um desequilíbrio no gigante e assim tentar facilitar o combate eu não sei já é mas na verdade eu acho que a intenção era os dois correr para derrubar o próprio gigante é eu não sei se vocês dois sozinhos vocês derrubam entendeu por isso que eu tô colocando a tá é exatamente mas a estátua será que é mais fácil de derrubar do que o gigante eu olho para o cartouro e que pergunta o cartouro que tem força mesmo a gente mesmo a gente mesmo a gente eu derrubo ele então a gente enfraquecendo o calcanhar acho que acho que vai ajudar não vai não então pode fazer a troca pode fazer a troca é como jogadores né é é é é mais fácil do que derrubar uma estátua é mais fácil derrubar o gigante você pergunta como jogador eu não tenho que responder para o cara está também o estátua não se move está tudo não tem a força fixa estátua não treinou a vida inteira é mas a gente vai pegar ele desprevenido né a gente vai para pegar um ponto que a gente acredita que é fraco dele né quantas vezes nosso grupo foi pego desprevido sendo um divino de nossa força nem se disse também eu tenho mas se vocês preferirem a estátua então vai no estátua o que for melhor eu olho para vocês e pergunto dentre vocês quem é que acho que tem mais força para derrubar a estátua eu acho que eu tenho mais força para derrubar ele não gente é sério eu tô falando rapaz derrubar gente decido aí porque a minha parte eu tô indo fazer não então o que a ideia é o que você a chamar atenção dele eu e o que irei cortar os calcanhares e os dois mais fortes e de direção a o que é justamente a invocação dele quando a evocação dele vai para cá então isso e vamos esperar o o sinal de um do héctor que é justamente a invocação dele quando a evocação dele vai para a começar a gritar quando a gente perceber algum sinal de batalha do gigante a gente vai para cima e o o que você tem para tomar antes do combate começar é já também as poções aí que cada um tem que tomar eu já tomei eu não tô conseguindo mover o meu bolo lembrando que a pessoa de vocês está uma merda tá ok a gente vai pelo mais pouco se baseia pelo som eu vou me basear pelo cheiro eu sou um tigre por é aí eu vou na na bota do que irei entendeu tipo eu vou na função e na função um cheiro gigante não deve ser tão difícil de detectar não dá jeito não tomar banho ou dor enorme tá zang eu tô indo furtivo ok me escorando assim nas parede tentando visualizar galera eu tô conseguindo mexer o meu personagem eu não eu eu não sei nem onde é que é meu boneco velho tá silenciado significa que a situação tá do jeito que eu quero então tá zang eu tô andando tá não sei se você quer que eu vou você escolheu a mesma cor Alex por que você não conseguiu mexer ah tá tem que selecionar a cor tá ó zang você esqueceu de ligar esse 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 pô não pô tá tudo ligado tá tudo ligado amiga então chegou no limite da conversa quando a gente não tá zang estou indo estou mais presto dos drogões ou não mais uma percepção vamos ver se você localiza bem aí pelos barulhos eu fico a mais de um pressuposto da estátua esperando para quando der o sinal eu ainda já dando uma umbrada com tudo nela o último trovão que você escutou parece tá meio longe tá eu me colo assim na parede e tento esticar assim pro outro lado pra ver só assim dá pra ir eu não entendi porque deu uma cortada fala de novo aí o pronto cheguei numa casa eu coloco assim a cabeça de lá olho para os horizontes para tentar visualizar alguma coisa sei que tá difícil eu faço assim a visão e vou andando encostando na parede tipo colado na parede para poder ver se tem alguma coisa tá bom nada outra percepção cara agora você consegue perceber no meio da névoa apesar de estar alta das nuvens também você viu o que parece ser o topo do elmo do bicho que você viu quando você saiu da cidade pela vez lá tá então você tava UIC tá então praticamente eu tô colado nele a isso não necessariamente ele tá muito distante de você já eu tenho uma chance pra ele, que seriam assim, poucos passos pra você são muitos pra você que viu o topo do capacete de batalha vira mais ou menos essa direção de baixo cadê episode eu não vi pode pingar de novo tá assim, tem o Adrian aqui Ah tá, daqui. Só que eu suponho que ele conseguiria chegar aqui rápido o bastante, é isso? Tá. Ok. Eu não sei qual é a distância daqui de onde eu tô pra... Cadê? Em metros? Aqui é a distância média, curta, é o quê? Os quadrados estão indo no mapa. Então até aqui é alcance curta, é isso? Três, seis, nove, dez, quinze, quinze, quinze é aqui. Tá, aqui é o... Tem alguma casa aqui? Aí só o gazebo. Aqui é o gazebo? Aqui já é o gazebo, mas a gente não tava por... O Michel já chegou, enquanto a gente ficou mais força. Tá, então eles estão muito longe, não é isso? Eles quem? O pessoal aqui? Sim. Se eles estão longe, eles falam que estão, sim. É, eu meio que tô... Eu não sei nem onde. Mas foi o que eu falei, Bilal. É, eu tô indo em direção. Eu tô indo em direção da história, era pra gente estar vindo pra cá. É, eu tô indo no carro, devagar, porque... Devagar, porque a gente não quer ser escutada também. Tá, eu... Não me enganeço. Aqui... Aqui tem mais alguma estrutura fora o gazebo? Alguma casa? Nessa parte aí, não. Nessa parte bem próxima do gazebo, é como se fosse uma área mais florestal mesmo, de atoração. Tá, eu... E do nada você vê a luz aqui, chegando perto de você, ó. É? Quando eu vejo o pessoal chegando perto, o que tá mais perto aqui, eu falo, Peter, avisa que ele já tá ali próximo. Eu já vou fazer aqui perto. Todo mundo se prepara. Eu vou e não... Eu vou e eu confiorar minhas magias, pera aí. De repente, é que você percebe que a criatura, ela tá com uma machada, quando você tá tentando pegar alguma coisa, E depois do nada, você vê um vulto passando voores por você, assim... Se não, eu tô tentando te acertar, faz um vulto grande. Pelo menos pra uma pessoa. Tá. Ok. Eu... Casto o... O... Criar a ilusão. Cadê ela aqui? Consumindo meus PMs aqui, já. Vamos lá. Muda a duração pra sustentada, é um PM. Ela, a magia já custa um PM, então já vai dois. Aumenta o efeito de ilusão em mais de um metro e meio. Também que pode criar ilusões de imagem e som. Já vai quatro. Também pode criar sons complexos com volume mais equivalente a cinco pessoas. Já vai cinco. Também pode criar dores e sensações térmicas, que são percebidas. Já vai... Sete. Sete PMs. Sete PMs, eu crio... Sei lá, quatro pessoas aqui, que vão ficar gritando, e com cheiro de ensanguentadas, que vão, assim que ele perceber, o objetivo delas é correr pra cá. Sete PMs, eu não sei se você já vai dar tempo, eu castro o invisível em mim, pra que provavelmente eu vá chamar a atenção. Esse não fui eu, hein? Não. Ah, pô. Cataço, cataço. Esse aqui é muito ignorante pra fazer o legal desse. Muito ignorante. E aí, quando vai ver, o gigante tem 25 de sabedoria. Na verdade, é um cara cheio da vontade. Quem é de novo saiu de você colocar as ilusões por aí, por favor? As ilusões? Eu tenho... Eu dou meu alcance a curto, não é que eu lancei aqui, cara? Sim. Alcance é médio, na verdade. Então eu literalmente... Ele vai botar demais do pedro. Ali eu tô enxergando. Nem eu tô enxergando. Nem os filmestros se empolga no fog. Aí eu, o verdadeiro fogo afumou. Exato. Ok. Então tem que fazer o teste de vontade pra ver se ele desacredita dessa parada aí. Primeiro vamos fazer a iniciativa, né? Importante. Parece que já soltaram tudo que tinha direito aí. Ah, um fodaio no gigante, né? Tem de não soltar tudo, a gente morre. Eu vou só descontar aqui... Pô, a gente vai ser uma iniciativa também, é complicado. Eu vou só descontar aqui a mana que eu gastei nisso. Vou colei com quatro iniciativas, eu acho, né? Minha iniciativa é alta. Meu Deus! Pô, não vai dar errado as tuas iniciativas, né? A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. É sério. É sério. Minha iniciativa foi a mais alta até agora, que eu já vi. Pô, eu tenho que atrasar bastante. Nossa. Muro. Eu já não esqueço o plano. Fico... Desconcentrado pelo... So... So... Esse é o que o que... O que o que a gente... O que é que tem aqui? O que é que o que a gente está... O que é que a gente está falando? Funciona a pássula composta? Não. Vai ser brabo esse combate aqui, gigante com 500 mil de vida, a gente acabou de sair de um boss. Todo mundo desgraçando. Nossa senhora. Cada dia eu estou me sentindo como um herói. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu considero que o combate iniciou assim que as ilusões aparecem. Eu vou fazer o primeiro turno do Hector então. Porque eu não sei se o gigante vai considerar isso aí como uma destacação ou não, para saber se vai ficar desprevenido. Vamos ver. Primeiro deixa eu fazer, porque tem que fazer assim que você solta o bagulho. Importante. 22 né. 30 porra. É, foi um valor muito amplado. É? Não. Ok. Vai lá Hector. O gigante de fato olhou para as ilusões que você colocou. Mas ele não... Ele não desconsiderou elas, não é isso? É, por enquanto ele está só olhando para elas. Não olhando. Tá. Me tira uma dúvida. Eu sou uma pessoa que já fez bastante ilusão. Então tipo, eu sei quando uma pessoa caiu ou não. Então, eu consigo fazer essa percepção? Pode fazer. Ele tem um pouco de expressão facial difícil de ler. Já que ele tem um olho que aparece feito de relâmpago. Como deve ser. Mas... Você pode tentar ler assim. Você fica com uma certa dúvida. Justamente porque você não consegue ler o olhar dele, velho. Cara, pelo sim, pelo não. Para poder dar certo. Eu olho para ele e digo. Aqui, idiota! E gasto a invisibilidade aqui. Eu faço o gesto. Eu grito. Faço o gesto que vou correr. E passo aqui para trás da... Da... Qual é o nome, meu deus? O que é isso aqui? Caso é a Emily, tá? Caso é a estátua. Caso é a estátua. E o caso do invisibilidade. Ok. Ok. Eu ouvi, né? Menos gento. O plano já começou a lerra. Tem um, né? Calma. Agora, soyjo. O gigante, vendo as coisinhas que você criou na frente dele. Ele pisa nelas para ter certeza que não é nada. E ele vai fazer uma percepção aqui para ver se localiza. Vocês estão escondidos, vocês outros aí? Estão distantes. Estão distantes. Então, no caso, o Hector não ia fazer essas ilusões correr para a estátua? Não foi a ideia aqui. É, depois, né? Mas a gente tem que estar lá, né? A gente tem que estar por lá. Estamos bem distantes aí. E tem que andar até aqui também. Eu consigo jogar... No meu turno, né? Imagina, eu consigo jogar minha tocha lá, né? Mas ele chegando na estátua, acho que a gente vai conseguir ter um deslumbre dele. Ele é alto pra caramba, pô. Eu sei que... Mas o Hector já tinha visto o capacete dele quando ele estava aqui. Ou ele chegando aqui na estátua, vocês já vão conseguir ver ele. Ver assim, né? Tipo... Deslumbre do capacete. Isso. Já vai ter uma noção que ele está ali. É. Agora ele está ali. Não, ele está muito perto. Agora a gente está muito perto. Eita glória. É. Cinco. Então ele está escondido. O resto a gente só está andando, né? Eu não estou. Eu estou com a luz, inclusive. Mais uma coisa que chama a atenção dele. Então o alvo é o Kirei. Lá vem, galera. Kirei, você vê a criatura vindo na direção do seu grupo. E de repente uma nuvem se forma em cima de você. Enquanto ele levanta a sua espada, o relâmpago cai nos céus, na sua cabeça. Causando esse ataque aqui. Caraca. Continua com o plano. Magia, tá? Tá. Morremos. Calma. Tem que rolar reflexo. Nem, nem sei. Sim. Você está com mais duas coisas do Arkware aqui. Ok. Não funcionou. Não, não. Então você sente aí o choquinho passando no seu sistema aí, ó. Nem sei de dano porque eu tenho resistência na linha não. Ok. E depois disso... Deixa eu ver aqui... Você está escondido, Raton? Lembrando... Não, escondida eu não estou. Mas eu estou aqui na árvore. Tipo... Tá bom. Raton, ele vira depois de levantar esse relâmpago pra você. Levantando a sua espada enorme. E dá um corte na direção que você está aí. Acertou. Caraca. Você vê ele destruindo o árvore em caminho e tudo. Mais quatro, tá? Você está com mais quatro que você acha. Isso. Ah, não. Mesmo assim... Por um. Por umzite. Por um. Vai lá agora, Raton. É você. Certo. Eu percebi... Como ele me bateu, eu percebi que ele... Onde ele está, obviamente. Eu continuo com o plano. Sim, sim. Você viu a espada bingo. Certo. Então eu vou usar o meu... A minha habilidade, né? De corte. E vou tentar pegar... Tipo... Passar... Eu vou sair correndo e vou tentar passar entre as pernas dele. Ele não está adjacente a mim, né? Tipo... Eu consigo fazer isso, né? Se você passar pra longe dele, ele vai te matar. Não, não. Eu vou passar entre as pernas dele. Eu quero dar forte em cada perna dele. Tá bom. Tentar pegar na parte de trás, né? Então, tipo... Meu objetivo é pegar os calcanhares deles aqui. Tipo, aqui atrás, aqui. Com os dois cortes. Ah, mas acho que não... É possível? No gigante? É considerado, tipo, dois ataques? Não, é um ataque só. Aí é várcio. É um ataque só. Tá. É, então eu não vou poder pegar os dois calcanhares deles. Eu só vou poder pegar um só. Pois que tem duas pessoas no plano. É. Então é isso aí, gente. Tá, então eu vou... O Hector, a poção que você me deu, ela faz o quê? Perdão. Ó, pra... Ela vai te... Vai te permitir dar dois ataques e escolher o melhor. Então eu vou usar ela agora. Ela é Senna, você... A ação dela é Senna. Mas você não tinha tomado antes, criatura? Você tomou antes. Quando começar esse combate, você ainda tem o efeito. Quando acabar o combate, o efeito de Senna acaba. Você não tinha tomado antes? Eu tinha tomado na hora de dar o ataque. Tipo, eu ia dar o ataque agora. Tipo, mas... Como era só um ataque, eu ia... Não ia dar certo, entendeu? Por isso que eu perguntei. Não, você pode considerar. Você pode... Você vai fazer duas jogadas de ataque... Me pegar melhor. Tá, então o meu objetivo é o quê? É usar a habilidade pra correr, pegar o calcanhar dele. Então eu vou usar a minha habilidade mais forte pra girar e pegar as duas pernas dele. É o que eu quero fazer. Deixa eu só usar a primeira habilidade aqui. E aí eu quero correr pra cá. E pegar a perna dele. Você só usou uma. Só usou uma. Aí aqui... Eu consigo colocar aqui? Espera aí que eu... Aqui. Aí é onde tá. É tá, beleza. Aí eu vou usar outra habilidade. Gastar quatro de mana aqui. Você tá matando com algum elemento específico? Ainda não. Eu não conjurei nenhum elemento ainda. Tá bom. Ô, Ratole. Tu não entendeu. Tu... Pode lançar dois ataques. Entendeu? Ah, então. Sim. Então, eu usei uma. Não é dois ataques. Você escolhe o melhor. Você escolhe o melhor. É. Você rola dois ataques e fecha com o menor. A maior rolagem. Quando você jogar um ataque... É. Exatamente. Quando você rolar uma jogada de ataque, você vai rolar dois dados. Você vai rolar dois ataques e pegar o melhor. Todos ataques. Só clica no marco. Aumenta a quantidade de ataques. Tá bom. Então, na verdade, eu vou andar até aqui. Atrás dele. Nessa direção. Acho que eu consigo, né? Tipo, dar... É nove. Eu consigo andar até nove metros. Sim. Só clica no macro de novo. Que eu preciso ver qual que é a melhor rolagem. Qual que eu rodo aqui? O mesmo que você soltou. Tem que ser o mesmo. Então, na verdade... É. Que eu já usei, né? Então, eu tenho que usar de novo, né? É. Usa a mesma habilidade pra... Você tá fazendo dois ataques e escolhendo o melhor. Não vai dar que você tá dobro de pé. Entendi. Pronto. Foi a mesma coisa. Tá bom. Beleza. Você corta uma parte do calcanhar do gigante aí. Chegando perto dele é um pouquinho maior do que você imaginava. No meio dessa névoa toda. Aí você acerta assim. Corta um pedaço da pele dele. Realmente parece que você tá cortando uma... Uma espécie de... Como eu posso dizer. Uma pedra muito resistente. Não uma nuvem. Certo. Ele é tipo... Dá pra perceber algum tipo de... É... É pedra mesmo. Parece sólido mesmo. Sim. Tá. Cartorak. Eu... Ando até ele. Opa. Eu ando até aqui. E dou um ataque. Um ataque pesado. Pra tentar derrubá-lo. Tá bom. Toma. Aí. Ok. Vou fazer um tester aqui. Tem uma vantagem quanto tamanho. Aham. Mas eu confio, Zang. Olha... Qual é a vantagem essa? É... Depende da vantagem agora. Depende da vantagem. Não. Hum... Cara... Você parte no gigante. Do jeito que você tá acostumado pra derrubar as criaturas. Você sente uma resistência muito boa na parte dele. Quando ele apoia a espada pra não cair. Mas mesmo assim você acaba... Conseguindo ele tirar força. Talvez no último combate ainda. Porque você quase morreu de ódio. E você... Joga ele pra trás. Pra onde? Não. Eu fiz ele derrubar. Ah, você quer derrubar. Tá. Ah, derrubado. Aham. Cara, eu derrubei um gigante mano. Top, carai. Amei que ele conseguia porra. Derruba ele no chão. Ele cai ali de joelhos que eu era meio prostados, né? E... Quando você faz essa força estupenda pra derrubar um gigante. Que não é pouca coisa. Você sabe disso como combatente. Cara, a sua mão que está latejando... Ela parece que desliga. Tipo, você não consegue mais responder a sua mão. Exaustão, galera. Vai fazer arrancar essa minha mão, né? Tirei. Ah, cara, investida. Agora que ele tá caído, a garganta dele tá mais próxima do chão. É verdade. Mas isso não dava pra pular. Agora vai na área. Já que ele caiu, o plano não tá teoricamente certo. Então... Flanquear, se é possível, flanquear uma criatura dessa. E dar investida. Mas vai ataque com tudo isso aqui. Tem um... Um ataque mais forte que gastou com o spam mesmo. Dois. Então dá pra colocar... Que ar de ligue do... Ô, Zang, eu joguei o... O negócio aqui pra frente porque eu larguei a... O... A tocha, tá? Tá, tá bom. Vamos lá. Gastar... Quatro pênis e lascar o golpe com força total que eu possuo. Tem que matar ele. O mais rápido possível. Enrolar o outro. Tem que consertar esse GIF. Tem que consertar esse GIF. Não, é o mesmo GIF. Tem que me lembrar de consertar esse GIF depois. Vai ser... Entendi. 73. Vai ter mais de 2 de dano. Por causa do... Você tá batendo com algum elemento? Ácido. Oi? Ácido. Não entendi. Muito. Ácido. O cara se desprendeu total. Até se colou a macro. Exatamente. Ok. Então você solta seu cadmina e perde muito tempo sem poder utilizá-lo. Cortando profundamente com ácido as pernas do gigante aí caindo no chão. Vamos pro segundo ataque. Ainda tô com velocidade. Tá bom. Só que a mana está acabando então o ataque vai ser um pouquinho mais fraco. Mas tem esse ataque aqui. Um pouquinho mais fraco, né? Um pouquinho mais fraco. Porra. Ixi, caralho. Toma. Viu? O bicho cortado mais uma vez. Agora você ataca ali a... A capaceta do bicho explodindo o capacete dele ali. Fazendo um estrondo de trovão com a forma que você corta... O capacete dele. Então você realmente vai se... Partindo um raio em dois. E... O capacete dele agora está quebrado. Aproveitem a oportunidade. Peter. Eu vou... Oh, interessante. Eu vejo que o bicho já caiu. Eu vou em per... E a status vai pra derrubar ou pra ir pra cima do bicho? Agora que caiu tá mais fácil de atingir. Forte mesmo. Arrebenta ele. Arrebenta ele. Certo. Ele ponda. E depois que ele levantar... Ahn... Alcanço é longo. Oh, bicho. Tem mais de três metros de raio? Tem. Tem. Com certeza. Caída tem. Tem. Então eu vou... Gastar... Gastar... 6 PMs. E gastar... E jogar... Uma coluna de chama em cima do bicho. Porra. Ok. Ok. Reflexo. Eu fiz uma fogueira de gigante, mano. Ok. 28. Mais um dano de... Luz adicional. Ok. Luz? Cadê isso? A luz tá aí embaixo, na descrição. E o dano de fogo tá no principal. Só que é uma magia que é dois danos. Metade de luz, metade de fogo. Ah, tá. Tem certeza. Ok. Tem certeza. Ok. Você vê então surgindo uma coluna de fogo em volta do... Do gigante queimando ele no local ali. A gente vai ter um fogo pra colocar aqui. Só... Eu vou... Eu vou avisar o pessoal, tá? Vou gritar. Que não é pra vir pra perto de mim, tá? Não cheguem perto de mim. Social aí. E eu vou... É de linha. Venho... Aproximo... Com ação de movimento. Não sei se sobraram. Pra cima... E para... No lado da toca. Beleza. Hector, você de novo. Hector? Hector? Desculpa, tava mutado. É... O bicho tá pegando fogo ainda no meu turno? Ou já... É... Verduração, peraí. É instantânea. Ah, então não tá bem não. Só apareceu a coluna, queimou ele e foi embora. Tá, o bicho tá... Tá meio que caído literalmente, é isso? Tá caído ainda? É. Tá caindo, tá bom? É... Ele caiu com a cabeça... Pra... Cá? Ou... Pra cá? Cara, eu imagino ele caindo meio deitado pra trás, com as mãos do chão. Do seu lado aí. Tá. Calma, eu tô só pensando. Tô, pode. Eu sei que eu... Eu vou tentar contribuir com o dano do... Eu vou tentar contribuir com o dano. 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 Ahn... Ahn... Gasto... 4PMs... E eu vou usar o... Toque Vampírico com o ataque. Você vai chegar perto? Se for chegar perto... Eu não sei se eu consigo... Eu vindo... Eu tô aqui, né? Você pode passar pelo Gazeta. Já é? Dá pra chegar. Sim, é como se fosse aquele que é a merda por todos os lados. Tá. Eu creio que seja aqui a cabeça dele, né? Que eu quero ir onde seria a cabeça. Já que ele... Sim, seria bem aí mesmo. E eu não sei como é que ele tá a situação, mas a minha ideia é enfiar... Toque... Toque Vampírico, que seria necrótico, né? Dano de trevas. Bem no olho do bicho. Ok, vai lá. E... Não morrer no processo. Eu... 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 Quero perceber que ele tá usando o dano de trevas. Não precisa tentar. Vai dar pra você ver. Certo. Ok. Então você finca ali a sua adaga no olho do... Do gigante ali, o olho elétrico dele. Você vê que você tem uma certa resistência mesmo. Assim como quando eu queria impartir o... O elmo dele, você escuta um estrondo. Quando você enfia a adaga no olho do gigante. Você começa a escutar vários pequenos trovões dentro da cabeça dele. Como se você tem que impartir alguma coisa. Até que finalmente a sua adaga perfura o olho. Você escuta um estrondo mais uma vez ali. Furando o crânio. Seria o crânio do gigante. E no momento que você perfura, você começa a disparar energia necrótica dentro. Junto com a lâmina, tudo ao mesmo tempo ali. Até que você vê que o gigante ali para de reagir. E... Desmaiar. Matamos o gigante? Já? Desmaiou. Desmaiou, pô. Não morreu não. Tá desmaiado aí, mano. Corta a cabeça. Mata ele. Ô, Zane. Eu quero... Saber o que aconteceu com a minha mão. Eu quero ir... Na linha. Cara, você tenta mexer isso. Você olha para sua mão, cartão. Depois acaba o combate. Você consegue mexer seu braço. Não sua mão. Mas mudou de cor, algo assim? Tá vermelho pra caralho. Eita porra. De verde para vermelho é zero, né? É como se fosse do... Alguém, tem um essence de mana, por favor. Não. Não. É um pé. É um pé. Gente, mas o gigante tá aqui aí, velho. Gente, tem que matar o gigante. Tem que matar o gigante. Eu tô batando ou dou um golpe de misericórdia. Você bate... Não tem nenhuma reação. Mas acho que ele tá morto. Aquele golpe de misericórdia que dá crítico e tem que fazer um teste. Você tinha a mão. Então... Caralho, o plano deu certo? Então é isso mesmo, gente. Alguém tem um pouco de energia mágica sobrando qualquer energia? Não. Não tenho. Eu não tenho. Talvez o Peter tenha. Talvez o Peter tenha. Eu viro paraquímico. Vou fazer uma operação nessa mão aqui pra tentar, pelo menos, deixar ela estável. Até eu conseguir mais poder. Mas por que ela tá vermelha desse jeito? É por causa da maldição? Eu tô amaldiçoado? Provado. Eu posso analisar pra ver se é algo... Eu passo. Quantos máximos você precisaria? Tem 100? Acho que duas. Não o suficiente. Dá pra ver que é algo que tá se espalhando, Zang? Dá pra perceber isso? É um passo. Conforme vocês estão aí pensativos no pós-combate, deixa eu derrubar pra vocês. Vocês escutam na nevoa uma risada torpe. Não é uma risada da vilã que vocês já escutaram aí. Principalmente o Cartor aqui. Uma risada meio... É de uma mulher também, obviamente. Mas é uma risada meio que de uma velha. Você escuta essa risada vindo na nevoa. Uma hora na esquerda, uma hora na direita. Uma coisa meio mágica. Caralho. Eu viro de costas e costas falo. Fiquem costas com costas. Cola as costas aí, meu povo. Cola as costas. Vou ficar pra cá. Ok. Na direção aqui da estátua pra olhar. Beleza. Pode só tirar o gigante aqui pra não bugar os bonecos. É. Deixa no nosso mestreário. Deixa no mestreário. Tô com minha mão. Vocês escutam essa risada e junto dela uma voz responde no ar. Aventureiros. Poucos sobreviveram a esse cerco. E pelo que vejo, nem todos 100%. Mas vocês têm sorte. Porque eu também protejo essa cidade. E eu estou disposto a ajudar. Eu lembrei, eu lembrei quem é. Eu lembrei também a bruxa. É. Eu respondo. Eu quem? Você seria a bruxa? Puxa, que termo mais pejorativo? A feiticeira que cuida dessas terras? A me ensinava sim, perdão. A protetora das florestas de Burg. A proteã dos espíritos que se circundam essa cidade. A única e a mais bela, é claro. Que consegue controlar as energias e os ventos de magia ao meu favor. É, Hector é melhor que bruxa, hein? É, realmente você pegou pesado. É, perdão. Estou conjurando esses feitos há um tempo também. Só não tenho experiência. Mas por favor, sim, velho. É assustador falar com uma pessoa que eu acho que é confiável sem ela não se mostrar. Assustador é vocês estarem com uma postura tão agressiva. Como se eu fosse um gigante bruto como esses que atacaram. Porque ainda está escondida. E você ainda está escondida e tem que tomar cuidado. A gente não sabe se é você. A gente deu um monte de risco para ele usar. Eu estou escondida? Você sente uma cutucada na sua orelha, assim, Ratorino. Caralho. Sai de vida, cara. Ah, cara. Eu, Zang, eu já estou de boa com esses negócios de falarem na minha cabeça. Aí você fala, olha, eu não estou nem com arma na mão, não estou conseguindo nem segurar a arma. Então... Pode se revelar. Você não está. Você sente alguma coisa pegando a sua mão, Cartoni? A sua mão zoada? Eu deixo. Minha mão, foda-se. Acho que eu nem senti isso também. Acho que você não machinou a mão, foda-se. Caralho. Eu vejo que você foi marcado. Sabe? Eu posso devolver a sua mão. Do jeito que ela é a noite, talvez seja bem claro. Nada de graça nessa vida. Mas é claro que tudo tem um preço. Vocês mesmos não trabalham de graça. Ou vocês estão salvando essa cidade por nada? É por nada. É por nada, literalmente. É. É. Bom, pelas pessoas. Olha só, gente. Pelas pessoas também. Pelas aventureiras tão experientes como vocês. Não esperava algo assim. É. Com o tempo, o dinheiro é muito e não precisa mais de dinheiro. Qual que seria o preço pra eu... Você conseguiria tirar uma maldição da própria Kalida? Antes de se revelar o meu preço, eu quero saber exatamente o que você quer de mim. Cuidado com as palavras, Cartoon. Cuidado com as palavras. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as palavras. Eu quero poder usar minha mão de volta. Excelente. Cara... Foda. Como você tirou zero, cara? Que perícia, hein? Ele tirou dois e tem menos dois no status. Eu nunca vi um zero em toda minha vida. Eu já. Barraço. Uma coisa mais importante, meu caro lagarto. Se você quer usar a sua mão de volta, assim como uma plantação que começa a crescer algo podre, precisamos arrancar a raiz primeiro. E ela puxa, assim, você sente uma coisa puxando seu braço, assim. E arrancando ele. Cortou? Porra. Ela já arrancou minha mão. Arrancou o braço todo? Arrancou o braço todo? Arrancou, tipo, do braço aqui. Pega do cotovelo pra baixo. Nossa senhora. Eu quero tentar estancar o sangramento. Estancar o sangramento. Eu quero pegar minha arma. Eu quero bater nela. Cara, você pega a sua arma. Primeiro cuida desse sangramento. Você pega a sua arma toda desengonçada, com uma mão só, porque você não tem outra, e começa a bater na nevoa, com uma coisa acerta os seus companheiros de combate. Mas você não acerta nada. E aí guarda. Eu pego um bossa pra acalterizar o sangramento. Eu vou na frente e vou tentar... Vou tentar fazer um estancamento de emergência. Cara, ela arrancou minha mão. Conforme vocês vão... Calma, gente. Calma. Conforme vocês vão vendo essa situação desesperadora que o Cartwright se encontra, ela solta mais uma risada torpe na nevoa que vai coando na hora na esquerda, na hora na direita, na hora em cima, na hora embaixo. E ela fala... O preço foi pago. Farei bom uso desse braço marcado por um demônio de altíssimo nível. Tenho certeza que dará poções excelentes. E não se preocupe. A minha promessa está de pé. Você vai usar o seu braço de novo. Eu olho pro braço dele, tem alguma coisa acontecendo, Zank? Cara, o braço dele não está mais vermelho, o que está no chão, pelo menos. O que está no chão não está mais vermelho. O que está no chão não está marcado. Não parece que vocês não me segurarem. Se vocês não me segurarem, eu vou sair andando nessa neva dando paulada em qualquer coisa. Tô falando sério. Tá marcado ainda, Zank? O outro braço lá que... Tem um braço no chão aí depois que ela puxou. Não está marcado. Eu boto um braço no gás estanco com o bálsamo rápido para tentar acertar os nervos. Você vai botar o braço que está no chão nele? Não, o braço... Passar o bálsamo no experimento e juntar, porque se você fizer isso, ele ia perder os nervos e não vai ter chance de mexer no braço. Assim, acho que é o que o Peter tentou fazer, que ele tirou um. Não, mas usar um bálsamo. Eu não vou usar cura. Mas ele zoa antes. É, então... Eu faço a pergunta para o Carturac, mas na inocência, tá? Carturac, você é o homem lagarto. Você não consegue regenerar o braço novamente? Mano, eu dou uma paulada neles aí. Eu tô falando sério. Eu vou em grito. Eu vou em grito. Ô, eu... Tem que imobilizar o Carturac, velho. Pula nele aí. Eu vou em grito. E tem que calcar logo esse braço antes que os nervos se unam mais. Esse braço não presta. O braço não presta, gente. Se vocês fazem qualquer coisa, deixa eu narrar o que o Peter fez. Porque ele tirou um e tenta estancar o sangramento. Peter, você vendo seu amigo tendo sentido o braço arrancado do seu lado, no momento que você pula pra tentar estancar o sangramento, a sua sede de sangue ela ativa no máximo. Você não consegue conter seu instinto mais primitivo, que é se alimentar. E as suas mãos que deveriam estar curando, ela só segue agora pra segurar uma possível presa. E você cai de pouca no ferimento do braço dele. Eita porra. Puta que pariu, velho. Vou ter que desacordar dois, o Carturac e o Peter. É complicado. Legal, agora eu tô com um peixe na porra do braço. Cara, eu não sei o que é porra que ele tá fazendo mordendo meu braço, mano. Você sente que ele tá sugando uma coisa. Cara, eu vou pra cima, eu seguro ele. Tipo, tem que puxar ele, né? Cara... Usa alguma coisa da luta? É luta? Um socão de cura na cara do Peter. E mobilizar ele. Cara, o que que tá acontecendo? Não sei. Mas eu quero ver qual foi o braço que ela jogou. É um braço de largato, mano? Cara... Aparentemente, esse fato de nano vem nessa pancada, tipo. Aparentemente, pareceu o braço de lagarto que tava no chão. Sem a marca. Eu quero ver o braço. Tem que pegar o braço que tá no chão, meu povo. Eu peguei o braço. É esse. Eu tô com o braço da mão assim. Enquanto que ele pega o braço... Agora bate na cabeça... Quem tá atirando o Peter de cima do Cartoon aqui? Eu. Você vai fazer o que pra tirar ele? Adoro eu e eu. Eu vou... Eu te falei, eu vou dar um socão com cura. Beleza. Então... Ele toma dano com cura. Peter, do nada você sente uma coisa queimando nas suas costas, na sua casa onde ele bate exatamente. E eu tento puxar ele, tipo. Quanto de dano? Tu realmente quer fazer isso, velho? Eu tomo dano. Não precisa rolar dano não. Não precisa rolar dano não. Você só sente queimando com chance de te machucar mesmo. Eu vou... Vou tentar recuperar um controle. Tenta aí, vontade. Eu fico com isso como a Mãe Ostank conseguiu um braço igual do Cartoon aqui, né? Essa mulher realmente conseguiu um braço idêntico, tá? O Mãe Ostank que é sinistra. Ok, Peter. Depois que ele te dar esse choque na magia de cura, você consegue recobrir sua consciência pelo tempo. Você olha em volta o que tá acontecendo. E tá essa loucura dos seus companheiros tentando te soltar de cima do Cartoon aqui. O Cartoon aqui extremamente puto com o que tá acontecendo batendo no ar com a mão livre dele. Tá, na hora que o cara toma consciência eu volto pro Cartoon aqui. Eu creio que o direito tá segurando o Cartoon aqui. Tô segurando o Cartoon aqui e o braço na outra mão. Eu gasto toda a minha mana que sobrou de cura pra tentar ligar o braço dele. Te passo também minha mana aí. Eu usei com vontade. Eu tenho essa técnica. Já usei muitas vezes. Eu vou... Eu quero dar uma sacudida aí. Pode gastar até mais um. Vou... 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 Vou perguntar pra Neo. Vou ver se ela responde. Um braço novo. Vai nascer? Ou vamos ter que reimplantar isso? Eu já tô atacando cura aqui pra reimplantar, pô. Eu já estou reimplantando aqui, peraí. Mas eu totalmente entreguei o braço já pra ele. Não estou entendendo. Eu gastei... Gastei... Gastei 3 de mana aqui. Vai gastar mais, Tô te compartilhando o 8 aí. Se quiser. Não, foi 11 de mana aí no... Pra restaurar o braço. Se quiser eu ainda gasto um proficência aqui pra mandar uma cura junto. Pra costurar aí. O que que essa pinga falou? Ela tocou um braço pra você novo, pô. Ela já tá dando um braço novo. Não, eu falei que eu queria usar meu braço de volta. Isso. Então, pô. Pode usar ele, né? Ela provavelmente colocou um braço. Seu braço esquerdo. Só que transformou o direito e jogou um novo. E ela pegou o antigo pra usar em poção. É isso que eu entendi. Ou seja, agora você tem dois braços esquerdo, entendeu? Exatamente. Agora se você desce, eu ia me desce. É mentira, mentira. Mentira. Não, não é dois braços esquerdo. O braço parece normal. É normal. A mina tem a marca mais. Não tem a marca mais. É, então. Não tem a marca. Estamos replantando esse negócio aqui. Eu boto um pano na boca do Carturic pra não gritar no transplante. Ah, mano, eu acho que na real eu não tô nem deixando vocês fazer isso daí, cara. É, precisa saber se você tá dando. A gente tem que segurar, pô. Estamos segurando. Segurando. Tem três te segurando, pô. Tem três te segurando, pô. Como é que não tá deixando? Como tu não tá deixando? Eu saí de perto por causa da quantidade de sangue. E aí, Carturic? Tudo bem, você derrubou um gigante, tá? Mas e aí? Você consegue derrubar um de cada vez, não três. Cara, deixa, vai. Tenta fazer aí alguma coisa. Não sei o que eu posso fazer. Eu já fiz aqui, pô. O desespero tomou conta. O desespero tomou conta. A gente tá fazendo aqui. A gente tá fazendo, pô. O que você tá fazendo aí, Hector? O Quirei me passou a mana dele. Tá. Isso eu ativei meu eclético por um de mana. Usei a cura pra poder, né? Experiências médicas. E gastei doze de mana, juntando com a do Quirei. Pra poder doze. Oito com três. Não. Dez de mana pra curar a mão com o braço. O braço. Antes disso tudo aí, vocês estão rolando um monte de coisas assim. Antes da gente chegar nas coisas, tá uma loucura. Calma aí, gente. Carturic. Quando eles tentaram te agarrar, você tentou oferecer alguma resistência ou você resistiu de cara? Cara, no começo eu tento resistir. Tá. Quando você começa a resistir, imagina que você tenta se debater, mexer os braços, pernas, tudo, né? Sim. O braço que tá no chão, ele te se mexe. Puta que parê. Tá. Ok, se eu faço isso aí, eu vou ficar com a mãozinha do... Das aliadas, é isso que você tá me dizendo, Zé? Não, não. A gente só precisa costurar agora. A gente não precisa realmente mexer, mano. Zé, eu vejo isso acontecendo e eu falo... Meu braço primeiro. Meu braço direito tá sangrando pra caramba, né? Sim. Sim. Tá. Eu tento fechar a mão. Ela fecha. Eu quero... Reparando isso, eu quero pegar o... Eu quero pegar uma fone, um pedaço de gravação na mão dele. Pra ver se tem alguma reação. Você quer fazer cosquinha? Você quer fazer cosquinha nele? É, pra ver se tem algum reflexo. Tá bom. Você tem cosquinha, Cartolica? Quando eu vejo isso... Vai lá, cara. Vai olhando pra ver se ele vai ter alguma reação. Aí dá um braço faltando. Aí dá um braço faltando. Cara, você pega a fone, passa na mão dele e você sente, Cartolica. Caçou a mão, porra. Deixa a gente colocar. Deixa a gente colocar essa porra. Eu quero reparar, pra ver se ele sentiu na cara dele, se ele sentiu alguma coisa. Cara, você viu o Cartolica incrédulo. Cara, eu meio que sabe quando você cai no chão assim, tipo... É um caído, mas você... A perna fica sem cor. Que incrédulo esse bagulho. Acho que ele deve estar brincando com a mão agora. Ele deve estar mexendo a mão, você acertando o meio. Na verdade, você não está caindo porque você está desacreditado. Você está caindo porque você está sangrando e você esqueceu disso. Você está amém, amigo. É verdade, né, Zang? Eu tomei dano com isso tudo. Sim, arrancou o seu braço. No mínimo, eu quero um crítico. Só um daninho básico, tipo assim. Essa arcada aí. Porra, ela foi bem piedosa. Ainda bem que não foi andando da minha mordida. Por enquanto aí, apesar de não parecer, só com o braço. Estamos aqui então estabilindo. Mas, usando o braço de nós. Eu deixo eles fazerem o que eles estão fazendo, Zang. Tentar fazer o processo aqui. Gente, vocês pegam o braço de Cartolica pra tentar transplantar o toco que ele está aí. Na hora que vocês tentam pegar o braço, ele, assim como a mãozinha da família Adas, tenta fugir de vocês. A minha mão? É. Puta que paria. Não, mas eu mando a minha mão ficar comigo, ó. Cara, eu tento... Cara, é uma loucura isso pra mim, Zang. Ele vai tentar andar com os dedos, né? Eu vou atrás. Eu vou tentar pegar. Vou tentar pegar o braço dele. Eu, depois que eu fizer com a asquinha, você vai começar a fundir. Eu também vou tentar pegar e levar. Todo mundo atrás da mão do Cartolica. Todo mundo atrás da mão. É, em um pombo. 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 É, em um pombo agora. É, em uma mão. A gente vai olhar o... Atrás do braço tá escrito em presas lá, Kim. Isso aqui virou um episódio de perna longa. Cara, vocês saem tentando pegar a mão do Cartolica, mas ela começa a escalar no corpo de vocês, dando a volta no pescoço, como se estivesse com vida própria. Quando você tenta puxar ela pra voltar pra você, Cartolica, enquanto seus amigos estão tentando pegar ela, ela não para. Ai, meu Deus. Mano, eu... 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 Fecho minha mão. Tipo, com a mão... É, minha mão direita ainda. Eu fecho a mão. Ela fecha. Pra... Atropessar e cair, então. Eu fico... Eu deixo ela fechada. Eu fico me esforçando pra ficar fechada pra ela... Aí você vê que ela começa a tentar meio que se movimentar com o punho, assim, dando pulo. Como se fosse um saci, meu. Mas assim a gente tá pegando. A gente não pegar isso, pelo amor de Deus. Eu deixo desse jeito pra eles pegarem a porra da mão. O reflexo aqui tá tentando pegar a mão. Pô, pera ainda. Vamo lá aqui. Mano. Como esse RPG pode sair de enfrentar o Gigante X e correr atrás de uma mão, velho? É, mas... É, mas ela tem um alter ego, pelo jeito. É, mas ela tem um alter ego, pelo jeito. É, alter. Ok. Quando a mão fica aí fechada, por causa do cartão, é que você consegue pegar ela aí, finalmente. Tentando pular de um corpo pro outro. Você pega ela do ar. Pronto. Agora fomos só esse negócio de transplante. Faça muita força. Tá, mas se você se transplantar isso daqui, eu vou ficar com uma mão boba na minha mão. Você ainda tem controle. A gente não sabe como funciona essa magia. Vai ser só a mão no intânio, só. Eu vou pegar a tocha. Eu vou pegar a tocha, né? Porque acho que ele tá aqui, né? Todo mundo tá aqui, na verdade, né? Eu vou pegar a tocha. Cara, eu tive uma ideia audaciosa aqui agora. Se a gente fizesse uma peça de armadura e colocasse a mão no local e ele conseguisse mexer a mão fixamente, como se fosse uma peça de armadura. Eu entendi. Eu entendi. Você entendeu o que eu quero dizer, Cardone? Eu entendi. Tipo, você encaixar a sua mão no local da armadura e você vai mexer ela. Aí, se você precisar, você pode desataxar e jogar fora de sua mão. Eu preciso desataxar ainda a mão. Muito bem, cara. Eu não acredito que eu tô discutindo sobre isso no RPG. Eu entendi o questionamento. Você entendeu o que eu disse? Quer chegar? Não, eu não entendi. Eu entendi. Vamos lá. Você já assistiu The Walking Dead? Já. Cara, o Merle lá que perde a mão. Sim. Fazer tipo uma manopla daquela, só que encaixar a mão. Aí encaixa a mão nova. Mas aí... Aí quando ele quiser, ele vai mexer. Já viu uma armadura viva quando prende o braço, ela bota o braço e encaixa de novo? É tipo isso que a gente vai ver com o Cartone. Quando ele quiser desacopar o braço, ele desacopla. Mas qual vai ser a utilidade disso? Primeiro... Quando ele quiser jogar a mão pra não sofrer na cara e jogar em Wife, ele não sai. Primeiro, não vai ficar estranho na rua ele com a mão separada do corpo. Segundo, ele vai ter uma mão que desloca. Como ele vai usar isso, fica com ele. Quando ele jogar, ele vai ter que buscar. Ok. Mas... Só as ideias mirabolantes de vocês. Quando vocês tentam transplantar mais uma vez a mão de volta no lugar dela... Cartone aqui, você sente muita dor. Não a dor de... Tipo... Ah, vocês estão transplantando uma mão. É uma dor absurda. Parece que você vai morrer se colocar essa mão de volta em você, velho. É, então vai ter que ser esse plano, galera. A gente fecha o sangramento aqui. A gente já fechou, no caso. Pra não dizer se sangramentar aqui e o Cartone morrer de... Sem sangue. A gente usa a armadura do Cartone aqui pra encaixar a mão dele. Vai ficar lá. Só que não vai estar encaixado a 100%. Ele vai conseguir mover o quê? Até o momento... Até o momento a gente só tá achando que ele tá sentindo dor pelo que a gente tá fazendo. A gente não sabe o que é. Exatamente. Então... Tem dois... Tem um doido mexendo na mão dele e fazendo a de outra. E o Cartone está usando uma loriga segmentada. Que é uma armadura tipo o Império Romano. Então... Isso ainda dá muito certo. Tem cara de culpado. Triste. Ah, cara. A armadura a gente tem pra fazer um projeto desse. Não existe nenhuma magia que restaura mesmo, Bruno? Tem. A magia tem. Não existe nenhuma magia que restaura mesmo quando você gostou. Na verdade existe. E a alco... Já guardou o braço no ponte, já. Mas você pediu o seu braço. Pronto. Certo? Eu queria poder usar ele no meu corpo, comigo, com a minha lança, com a minha labarda... Ah, você disse que queria usar ele novamente. No seu corpo não tinha isso, na sua frase. Cara... Chate GPT da porra, viu? Zang, enquanto isso Eu estou tentando estancar O sangramento O sangramento está estancado E qual que é o preço Para você deixar essa mão Do jeito que era para ser natural Do jeito que era para ser natural Não, eu não quero mais Eu tenho algo que se você não fizer Eu acho que é do seu interesse Eu tiro o Grimório do Anão do Causa Eu tenho cópias disso Mais de um Senhor tão poderoso assim A gente derrubou literalmente o General Mas isso não é o primeiro que se perdeu na floresta E o Gigante? O que você acha? Por direito a gente matou ele E aí, como você vai levar ele para algum lugar? Não sei, só estou perguntando se tem algo que te interessa nele Agora, já eu tenho meios para isso Você vê que começam a aparecer várias aranhinhas do show Andando Perfeito Você vai precisar dele? Talvez Está aí o seu preço A gente quer muito bem destruir o cadáver inteiro Isso é força que eu muito bem tenho Se vocês destruirem esse, não tem problema Ele não é o único Até onde eu sei, pelo menos É graças a vocês Que eles estão aqui Você sabe demais Vocês não são muito discretos Mas é o importante que a gente está aqui para ajudar também Então Sério? Se você me dissesse Tá, eu só quero saber de ter a minha mão de volta no lugar onde era para ela estar Do jeito natural Que cresceu Que eu tinha ela antes Dessa Dessa maldição Era isso que eu queria Mas você me entendeu errado Eu disse para você pedir exatamente o que você queria E você disse Eu quero o meu braço Funcionando de novo Não foi isso? Mais ou menos isso, né? Foi exatamente isso que você disse E olha Ele está funcionando Você consegue mexer ele Todos os dedos Você consegue fechar a mão Você consegue fazer movimentos Você consegue caminhar com a sua mão Ele está funcionando perfeitamente E aí ele aqui no meu corpo Dentro aqui do lugar onde era para ele estar Você não disse isso Você pediu isso apenas para o braço estar funcionando Cara, eu fico com medo, Zang Eu vou perto do Kirei e falo Como é que eu tenho que pedir isso? A gente não tem nada para trocar com ela Você viu que o Kirei está pegando a parte da armadura do gigante Portando como você monta ele com a espada mágica E improvisando como se fosse montar Nada no Kraken te interessa? A gente pode... O Kraken está morto ali Eu queria que aquela cultura seja bastante interessante O Kraken em si Não tem nada de valor que eu queira Agora talvez no convívio dele Quem sabe? Eu não sei que tesouros ele conseguiu guardar em todo esse tempo Se é que ele armazenou algum Até você chegar lá Boa sorte Eu não estou com pressa Eu não esperava nem que ele fosse morrer hoje Assim, só está... Já que a senhora tem meio que um... Unipresente Ciência A senhora sabe dizer se... Acalmou por aqui Ou está tendo ainda ataque Tem bicho aqui escondido ainda? Tem gigantes ali pela cidade? Não diria que sou onipresente Nem onisciente Mas como eu disse Eu sou protetora das florestas desse lugar Então as árvores tem olhos e ouvidos Vocês estão num bosque sagrado Tá certo Você disse que você se interessou pelo braço do Kraken com a marca Por causa dessa marca Eu já tenho o braço que eu tenho Mas você gostaria de mais? Vocês tem mais braços com marcas como aquela? Não Não é uma marca Mas o Kraken tem essa mesma energia Essa mesma magia A mesma marca Só que a marca é de controle Diferente Mas é a mesma magia É o mesmo poder É a mesma entidade Aquilo tudo Aquilo tudo De energia Sabe, na verdade tem uma coisa Que talvez eu queira Mas vai ser um pouquinho difícil De um de vocês tomar ela Na verdade Digamos que Não pode ser tocada por homens Bom O que é exatamente? Uma única relíquia Uma em todas as eras que existiu A única espada Medo invernal existente Infelizmente eu sou Infelizmente eu sou burro E desconheço Vocês já viram essa espada Todos vocês Ah, tá com a rainha Ele atacou a da Grandark, Zane? Não É a espada que eu usei Para matar o É Não É a espada da rainha É a espada da rainha Não vai rolar isso Quando você estava neste trânsito Reclamando do problema Que a gente causou Você quer que a gente cause Outro problema? Não, obrigado Isso aí é muito caro Seria a primeira vez Que vocês fariam algo assim Não é mesmo? Olha Esses abençoados aqui Para não dizer outra coisa Eles estão desde A quinta do inferno Resolvendo Não tem culpa Dessa daqui Dessa vez Em vez de eles terem Resolvido o primeiro problema Causado Exatamente Querendo ou não A gente é o único Que está fazendo alguma coisa Nessa droga A única coisa que eu teria hoje Para poder te oferecer É o O outro braço É o fruto de Yggdrasil Que eu tenho Apenas isso Que é um fruto muito Muito potente Mas Pelo jeito você não se interessa nisso De fato Um artefato Que pode ser muito útil Em situações alarmantes Mas sabe Acabei de me lembrar De outra coisa Que vocês têm Que pode ser interessante Um de vocês Na verdade Mais de um de vocês Já atravessou Para o outro lado Sim Você fala de enfrentar O raso de fruto? Não exatamente Não era bem isso O que o outro lado estava dizendo Deixa eu informar Algum de vocês Já morreram É Eu já morria Você que é a alma Do samurai encarnado Que está dentro de mim Eu adoro Quando eu não preciso Explicar as coisas Para as pessoas Você consegue Estirar Sem machucar O nosso colega Sem referir nada Sem machucar? Consigo Sem danificar nada Ele continuar Como está aqui agora 100% Bem Eu preciso sair Ileso A alma dele intacta A alma dele intacta Você entende Que ele está só de pé Neste momento Por causa da alma Dessa criatura Certo? É? Se você está dizendo Não Você não achou estranho Quando ele está em combate Que de repente Ele tem certos tremeliques Certos Vamos dizer Desijos De cortar a alma De um inimigo Eu não vi isso Eu não estava muito longe Em combate Não luto lado a lado Com meus companheiros Vocês acham que Essa sensação É condizente Com o perfil Do seu companheiro? Com certeza não Pois é Ele é apenas uma barionete Eu sinto esse desejo Realmente Não posso mentir Não sou Serve a alma também De um cavaleiro do abismo Tem uma comigo aqui É Mas Esse especificamente Existem muitos Principalmente Pelo que eu sei Dos meus Passarinhos Na terra da ilha Das três pontas Na torre do excesso O que não falta São os cavaleiros do abismo Por lá Agora O samurai encarnado Uma criatura milenar Que já reencarnou Dezenas de vezes E agora está aqui Selada no corpo Igual o dele É Mas não vale uma mão Talvez vale muito mais Talvez vale muito mais Do que ela pode Em troca da mão E mais alguma coisa Não Mas aí o nosso amigo Vai morrer Está ligada com ele Só se ela tiver Uma forma de trazer Minha alma de volta Exatamente A sua alma já deixou Esse plano Você morreu O que você acha Que é a morte? Então não vai rolar Então deixa quieto Fico com a mãozinha Eu gosto do plano Da armadura Me apetece Pois bem Eu estou aqui Apenas para ajudar Não estou aqui Para causar mal a ninguém Se vocês acham melhor Lidarem com esse problema Quando eles explodirem Por conta própria Quem sou eu Para julgar vocês Explodir? O que vai explodir? A mão vai explodir? Humberto A mão vai explodir Humberto Não é a mão Que ela está falando Está falando sobre O controle Do samurai encarnando A gente já controlou O samurai uma vez Conseguimos controlar de novo É Mas o hospedeiro Talvez que vocês enfrentaram Era uma criança Eu dou o meu jeito Se for caso Eu me mato Faria isso? Com certeza E acho que resolveria Se for desonrar Os meus amigos Não sei Mas Maus dos meus amigos Eu não vou fazer Nem que eu vá embora E fique solitário E prender uma masmorra Em algum lugar Não sei Não, eu nem vou projetar O amiguinho Não vai morrer não Eu fico com a mãozinha Familiar E por que ela fica Por que ela Quando tenta colocar Ela fica tão Tão doida Bom Você tem controle Sobre a sua mão Como você queria Agora Não quero dizer Que ela Não tem a conta própria Também Bem Você não chegou a encontrar Alguma criatura Similar ao troll Nessa região Ou vocês não encontraram Nenhum desses Acredito que não Certo? Eles estavam com medo E dormindo Certo Bom, os trolls Nessa região Eles têm o comportamento Muito comum Que você tem aí Agora Com essa sua mão E elas funcionam Como são desmembradas Na verdade Você tem mais trabalho Para a gente Do que a solução Eu fiz exatamente O que o seu companheiro pediu Nem mais Nem menos Isso eu ato a certo Eu posso pegar um pedaço Da armadura dos vingantes Eu imagino que é enorme Pode, é enorme Metal é mitrio Eu faço tudo do meio Cara, o metal Qual metal Que eles usam? Sei lá Metal viveu em tempestade Não precisa que é o metal mágico Tipo mitrio Pode ser mitral Pode ser mitral Bom, com a placa 10 A gente consegue fazer Meio que uma prótese Improvisada Só para deixar seu braço Ajustado no local A gente pode fazer Uma prótese Para que ele só Nossa É só para colocar O braço Não é só Uma prótese Grande O suficiente Para esconder Que o braço Tem uma parte Que não está sendo ligada E o braço Vai ter que aceitar Fazer isso Ainda tem esse problema Ele ainda tem Certo controle Sobre o braço Você vai ter que Se acostumar com isso Então Ok Foi um prazer Conhecer a senhora Paz e amor E Vamos embora Então, né? Se meus serviços Não são mais úteis Eu digo Foi um prazer Fazer um negócio Com vocês E possivelmente Nos encontremos De novo Talvez Quando vocês cumprirem O objetivo Que vocês estão Tanto atrás Tenham certo interesse Nessa missão De vocês Também Meu Deus Nunca joguei com a mão A mão é stanker Mas ela é muito foda Mas ela é muito foda Zang interpretou Certe Com o que? A mão é o stanker Porque eu imagino Que é mais ou menos A imagem dela Ela tem referência A bruxa do Baldur's Gate Mas tudo bem Mas pra mim Foi uma mão é stanker Porque ele quiser Sim Também pode ser Eu senti raiva dela Eu senti raiva dela Funciona Funciona Eu não tô nem falando Eu tô com vontade De matar ela Botei a mão Do Cartoon Aqui em cima Do ombro dele Pronto Seu companheiro aí Nossa Cara É questão de muito Sacanagem Seu cachecol de bola Agora Eu vou aí E falo Só cuidado Pra não irritar ela Que ela pode te matar Não Se ela matar O Cartoon Provavelmente ela perde Eu aconselho Você guardar ela Num baú Quando você for dormir Só por segurança Não sei Acostando pro seu amigo Eu falo Tem que se forçar Às vezes ela começa A ficar mais obtida Ok Coloquei a venda Agora por favor Aí Voltamos para a taverna Só pra trocar o mapa Aqui rapidinho Eu olho pro Cartoon Enquanto a gente tá na venda Bem Se não seriam Os resultados Dos nossos atos Não é mesmo? Mais um sermão Já no baço da veia Da raiva Da raiva É Mesmo se você tivesse Se você tivesse Pensado Perguntado Antes A gente Nós estamos Indo pra taverna Indo pra qual Antes mesmo Antes mesmo De fechar o O O Talvez Você tivesse Tivesse Tive O Zangue Ela não Ela não Respondeu Minha pergunta Se tinha Bicho Ainda Não Ela respondeu Que tinha Um movimento Na floresta Tinha parado Porque ela só Veio a floresta Sagrada Ela Ela falou Que as árvores Fofoqueiras A fofoca Tá de boca fechada Foi de ponto Aquelas árvores Do Dark Souls 2 Quando você bate Elas Pode tirar a venda Vocês terminam De caminhar Até o portão Que vocês já Tavam próximo De qualquer forma Vocês veem Que tem diversos Danos causados Nas casas Conforme Se aproximam Apesar de Não estar Em condições favoráveis Pra pegar fogo O raio Ainda assim Por qualquer lugar Ele queima Por um tempo E como tá de noite Vocês conseguem ver Com clareza A chama aumentando Na casa Mas lá Parece que tava Um grande contingente De soldados Que estavam lutando Praticamente Todos os elite Que vocês estavam procurando E inclusive No portão Quando vocês chegam perto Tá ali A Tizarina E ela tá montada Numa espécie De urso De batalha Cheio de armadura Como se você muda A bússola de ouro É porra nenhuma Cadê o ordem Como estão As animais Cara Você vê que A roupa dela Tá assim Com diversos Danos De rasgada Tem algumas marcas De impacto Que ela sofreu Provavelmente Algumas coisas Provavelmente Da própria magia dela Que deve ter cortado O corpo dela Marcas de De estaca De gila Deve ter voltado Nela Quando soltar Uma magia Mugigante Mas fora isso Eu não tô com Nenhum ferimento Crítico Mesmo porque Tem paladinos Clérigos Ajudando A gente já se aproximar Por favor Cartor Que esconda Sua amiga Porra nenhuma Porra nenhuma Eu tenho uma mãozinha É agora Tem um espinho Perfeito A gente quer espionar Alguma coisa Joga a mão No cartório Pra andar Furtivamente Por aí Talvez Eu fiz até Uma coisa Normal Perto do reto Conforme você Se aproximar Dela Chega Esse rapaz Que já Estava lá No palácio Quando isso Foi a primeira vez Ele chega Pró de vocês E empina O cavalo Na frente Ele Meio que Dá uma Reverência Pra vocês Pra frente Assim Primento Eu vou E respondo A reverência Também Faço Eu faço Eu faço Um joinha Eu faço Um joinha Porque reverência Se eu me corvar Eu caio Eu faço A reverência Também Vejo Que Ajudaram Bastante Os outros Frontos Pelo que os Soldados Contaram O Kraken Está morto E os Anões Equaram É O ataque Dos gigantes Foi Contido Da melhor Forma Que a gente Teve Com alguns Danos Mas Criaturas Assim Não tem Como Evitar Um ataque 100% Não Passou Mais de Derrotor Embora Os gigantes Não pareciam Estar sendo Liderados Por ninguém Simplesmente Atacaram A esmo Interessante Não Eles Pelo que eu Sei Eles Estavam Sendo Liderados Por aquele Aquele General Da Kalida Sim Porém Nossos Truus Rina Caminharam Em volta Da cidade Em pouca Direção Da onde Vinha o Ataque Não Encontramos Ninguém Depois Disso Prova Provavelmente Estava Com o Objetivo De Andar E Destruir O Que Tivesse Na Frente Deles Sim Se Pela História Que Vocês Contaram For Exatamente Como Ocorreu Provavelmente Essa É A Premissa Principal Deles O Que Me Preocupa É Que Se O Que Aconteceu Aqui Se Repetiram Em Outras Regiões Também Existe Uma Morada De Gigantes Em Kunatag Embora Aquela Região Não Esteja Muito Estável Atualmente Se Os Gigantes Lá Também Saírem É Um Problema Mais Para Ser Resolvido Quando A tag Não Tinha Notícias Da Rainha Carida Não Tinha Estabelecido Uma Base Por Lá Também Pelo Que Eu Sei Ela Tem Algum Envolvimento Por Lá Sim Pelo Que Eu Pesquisei Sobre Ela O Domínio Todo Dela É Lá Praticamente Então Isso Pode Dar Problemas Para Ela Também Talvez Sim Se Tiverem Só Involuntário Ou Encontraremos Gigantes Zumbis Enfim Eu Olhei Para Arthur E Pensou Talvez Se É Um Dos Motivos Que Ela Pode Se Comunicar Bateu A Porta O Gigante Sir Bom Desculpa Tomar Tempo De Vocês Tenho Certeza Que A Zarina Vai Querer Falar Com Vocês Mais Chega Mais Pra Cá Zang Chegando lá Você Vê Que A Desanheira Tá Conversando Com Os Paladinos Da Cidade O Paladino Tá Bem Machucado Pro Proteger No Combate Talvez Por A importância Que Ela Tem E No Portão Tá Aberto Você Vê Que A Galera Tá Fazendo Uma Limpeza Lá Fora Tirando Os Corpos Soldados Dela Quanto Grandes Pedaços De Equipamento Que Podem Ser Derretidos Dos Gigantes Para Se Utilizar Em Carruagens Mas A Principio Ela Tá Em Uma Situa De Comemoração Bebendo Precorando A Pra A Estar Estrela Tarde Seria Mais Deve Tá Com Deve Tá Com E Vocês Se Aproximam Ela Também Sauda Vocês Falando Aventureiros Fico Muito Feliz De Saber Que Todos Vocês Estão Bem Quer Dizer Vamos Por Partes Piadas A Parte É Trocadilho Foi Bem Fã Eu Diria Aconteceu Agora É Isso Nesse Instante Você Conhece A Bruxa Certo Babayaga Sim Claro Tentão Tentaram Resolver O problema Do jeito Dela Falaram Do jeito Errado E Aconteceu Do jeito Errado Ele aponta Se pro braço Semciente Agora A gente Tem mais Um membro Na família Aqui No grupo Quando você Lida com Bruxas E quando você Lida com Uma espécie Pouco conhecida Nessa região Mas que já Tive contato Que são Os gênios Você tem que Tomar muito Cuidado Com as coisas Que você Fala Eles levam Tudo pro Literal Ao extremo Uma vez Por exemplo Rapaz Correu desesperadamente Para a floresta Para que pudesse Desejar Para essa bruxa Que ele pudesse Revir sua amada Pelo menos Mais uma vez O que a bruxa fez Devorou Os dois olhos dele E colocou ele Numa ilusão Eterna Que ele via A esposa dele Sendo morta Diariamente Nossa A propósito A propósito Tem Tem gente de Oio Na sua relíquia Tá Na espada Ela Imagina Não posso Falar muito Que eu não quero Ser castigado Mas A senhora Entende aí O que Você entende Que ela não Castigou ele De propósito Ela fez Provavelmente O que ele pediu É sim A gente sabe Que infelizmente O nosso amigo Ele tem Ninguém merece Um vocabulário Muito direto Bom De qualquer forma Aventureiros É certo Que vocês Ajudaram a salvar Essa cidade Não esquecerei disso E com certeza O pagamento Virá adequado Está extremamente Tarde agora E eu sugiro Que todos nós Vamos descansar Porque não foi Uma noite fácil Para nossa cidade Mas assim Como ontem Essa vez Que aconteceu Ela permanece Em pé Mais uma vez Para que a gente Consiga prosperar De alguma forma Nesse inferno Gérido Só uma pergunta Por favor Desculpa incomodar O general Deu as caras O espectro Que a gente Diz que tinha visto Ou ele não Só Pelo que percebemos Nos frontes Ele não apareceu Em nenhum deles Na verdade Ok Então pode ter certeza Que isso daqui Não acabou ainda Ficaremos de guarda Com certeza Mas Percebemos que Conseguimos segurar O ataque dos gigantes Pelo menos Por hora E se o Kraken Foi derrotado Aquelas criaturas Amfibias Com certeza Não conseguiriam Passar pela muralha É, provavelmente não Porque eles Viam com as ondas Pelo que meus patrulheiros Disseram Sim Não é muito fácil O acesso pelo porto Já é de propósito É claro Mas temos muito O que consertar Aqui Para voltar A nossa glória E é claro Que depois do pagamento Eu adoraria Discutir com vocês Os próximos planos Porque provavelmente Eu precisaria de uma Ajuda de distração Digamos assim Enquanto eu tento Consertar tudo por aqui Para uma próxima investida E a nossa próxima parada Provavelmente É a morte dos anão Tocaus E não vai ser Porque a gente quer Vingança E sim porque Temos objetivos Sim Estou ciente Do objetivo de vocês E com certeza O que eu puder fazer Para ajudar Pode ter certeza Que eu farei Seja por mantimentos Ou questão monetária Ou transporte O que eu puder fornecer Eu ajudarei Inclusive Assim que eu arrumar Tudo isso daqui Pode ter certeza Que o ponto de ataque Para ela vai chegar Não para os anões Do caos no caso Já que Provavelmente foram Apenas pagos Para chegarem aqui Eles estão bem Enfraquecidos Que eles gastaram Aquela coisa gigante E morreu um dos Não sabemos exatamente Quanto são os produtos Sim Meu caro Mercador Porém Eles aprisionam Demônios em massa Aquele tipo de coisa Então com certeza Que ele não é o único E a luta aqui Vocês tiveram Bastante baixas Pelo jeito É Perdemos Em torno De Umas Centenas Mais ou menos Mas as pedras voando Os civis tentando correr Delas Raios caindo Tempestades Neve Que eu tentei Conter o máximo Que eu pude Mas Saíram tantos gigantes De gelo Que infelizmente Meu poder não foi suficiente Ok Na realidade A gente precisa Realmente descansar Eu preciso ver O que eu vou fazer Com essa mão A mão Ela respeita A gravidade Normal Respeita A gravidade É As leis Da física Normalmente Poder andar É um corpo Quando você pensa Em mexer A mão Ela mexe Ela é forte Você lembra Que é a sua Força Normal Que você tinha Caraca Isso é perigoso Para a cara Quando você Mexe na sua Cabeça Não tem diferença De força Que você sente Quando você Fecha a mão Ou apertar Ela Eu venho Num canto Aqui E tipo Eu pego Com a minha Mão Esquerda Que é Não Não quero Fazer Isso Não Eu vou tentar Meu personagem Vou tentar Fazer Eu tento Eu pego Com a minha Mão Esquerda A minha Alabarda E com a Mão Direita Eu me Concentro Para ela Pegar Do outro Lado Do cabo Mas Você colocou No chão O que você fez Oi Você colocou A mão Direita Como No chão Eu coloco A outra Parte Da Alabarda Perto Dela Tô Segurar Ela tá Nos pescoços Ainda É Sei lá Fica no ombro Igual a mãozinha Fica na vandinha Ela tá No seu ombro Tá no braço Nele Tá Então Eu 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 deixo Meu cotoco Perto Pra ela Segurar Como se fosse Pegando Uma extensão Do cotoco Ô Zang Já assistiu Hunter x Hunter Já Não Lembra Tu lembra Daquele personagem Que a mão dele Quer fazer Tu lembra Que a mão dele Fica flutuando E segue atacando Em conjunto Com o cara É mais ou menos O que ele quer fazer Deixa eu dar O que vai acontecer Você coloca A parte do cabo Perto da mãozinha Sua mão direita Quando você aperta Com a esquerda E pensa em apertar Com a direita Ela aperta Assim De fato A labarda Onde está perto dela Se precisar Pegar ela E apertar Tá E eu tento Usar ela A força dela De alguma forma Eu sei que ela Não tem algum lugar Pra Né Eu sei que Imagino que não vai dar certo Mas eu tento O mais engraçado É tudo Sua força Tá vendo Pra ele E tento fazer A mão esquerda O direcionamento De um ataque Com a mão direita A força De algum jeito Pra eu poder usar Você faz a força Do direcionamento Com o ataque A mão esquerda Meio que o ataque Horizontal Tentando jogar Pro lado Assim A labarda Na hora que você Joga a força Com a mão esquerda Você vê que a labarda Ela desequilibra E a labarda Meio que ela Dá um giro E cai na neve Ela caiu no chão Ela caiu no chão Mas eu vejo Que é possível Até o momento Você não viu Que é possível Que a mão caiu no chão Assim que você fez a força Ela foi acompanhar Ela caiu no chão Ela vai desequilibrou Você precisa das duas bolsas E eu Eu tento de novo Treinamento Arco e treinamento É Cara Eu ignorei todo mundo Aí Realmente Eu tô no meu Que curioso Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo pra taverna Eu quero Pelo meu conhecimento de cor Eu saberia fazer uma tala Você quer fazer uma tala Com o braço que não tá nem conectado Então Eu quero fazer Uma tala Pra ligar A parte Da mão solta No braço normal Que eu acho que Eu acho que A gente já Ainda vão fazer a nota A gente já faz isso Só que o meu é tal A gente tem que fazer isso Com o meu Eu acho que Aparentemente A minha mão Ela tem vida própria E ela morre Se ela voltar pra mim Não A gente não vai mudar Eu acho que Só põe a encerrar A sessão Porque já é meia noite Gente Rapidinho É A Cesarina lá Converso com vocês E fala Bom Eu conheço O novo membro do grupo De vocês É claro Ele já veio aqui Algumas vezes Mas Não posso deixar de perguntar O que aconteceu Com o outro Que eu tinha sugerido Fazer uma mão Pra você Bom O Kroni Acabou Entrando em combate Com Com um dos anões Do caos E E falecendo E onde está o corpo Na ponte Por conta da correria Nós acabamos Na verdade O corpo dele Explodiu Explodiu E só conseguiu pegar A parte das armaduras Pra fazer um terror digno Acho que ele Merece com certeza Um terror digno Se precisarem De ajuda na cerimônia Pode ter certeza que Eu farei Ela dá um sinal Para frente Para o paladino Ele dá um aceno Se botando em prontidão Também Para caso Você precisa de alguma coisa Para eles Mas bem Eu disse Eu disse que a casa Sua mão era muito além Era muito além de uma magia Que a gente pudesse conjurar Aqui Infelizmente Mas eu acho Que você faria Um trabalho Muito melhor Que a bruxa Se eu pudesse Ter essa opção Eu teria feito De início Seria melhor A gente ter cortado E fizesse a mão De metal Realmente Enfim Agora Mas ela Me pede Fazer a mão De metal De novo É claro Contanto Que você tenha Que lidar Com essa outra Mão Porque Quando você Pensar Em mexer Sua mão De metal Essa Ainda Vai se mexer Aí Eu vou ter Três mãos Pra bater Em todo Mundo Vai estar Bom Tente Aproveitar Esse obstáculo Da sua vida A seu favor De alguma forma Com certeza Cara Que desgraça Delida Mas a nossa Cidade Como eu disse Permanece De pé Para mais um dia Mais uma vez Aventureiros Eu peço Que vocês Descansem Bem E assim Que acordarem Vamos até o palácio Da Porta Gélida Queremos acertar A pagamento De vocês Não Precisa de dinheiro Não Precisa de dinheiro Não Tecnicamente Né A gente fez merda E resolveu a merda Então Ela por ela Vocês que sabem Mas Pelo menos Uma quantia Simbólica Então É Só pra gente Poder Comprar comida E mantimento Pra poder O próximo local Eu prefiro apoio Contra A investida Que a gente A fazer Contra o palácio A fortaleza Dos Anos do Mar É claro O que vocês Precisarem De acordo Com a estratégia Que estão pensando Porque O ataque frontal De fato Seria suicídio Exatamente Mas discutimos melhor Sobre isso Amanhã de manhã Que tal Eu falo Se precisar De ajuda Em qualquer front Só me chamar Lá na taverna Peter Eu sei Sobre suas condições E Ela chega perto de você E custa o seu ouvido Por mais que eu odeie Falar isso Os gigantes Eles Pelo menos Os gigantes de giro Eles também Têm um pouco de sangue Dentro Eu não sei se A do seu agrada Não é muito Muito gelado É melhor Que meus ovos Pelo menos Sim Então Eu levanto De leve Só pra ela ver E mostro Minha coleção De frascos Ok Perfeito Eu tenho Um estoque De reserva Perfeito Eu diria Ter que caçar você É Você vai dizer Que você não gosta De gelinho Então Você disse Pra que Pro Peter Foi Exato Mas Beleza Gente Então Para essa sessão A gente vai parar Por aqui Muitas emoções Mais uma vez Como sempre Após Esse circo Que tivemos Vocês vão Sub de level Porque os desafios Que virão Vão ser Um pouco mais Difíceis Então Eu tenho que deixar Vocês fortes Para isso E assim Eu posso deixar Os meus inimigos Mais fortes Também Entendi Muito obrigado Pela presença Nessa sessão Até a próxima Sessão E falou Tchau 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 Tchau